Então eu vou-te fazer a primeira pergunta. Sagres ou Superboc? Para mim é Sagres. Assim é que é. E o meu amigo Machado já bebe alguma? É, é. É Superboc. Superboc. Como é que vocês fazem os dois no mesmo barco? Não, não é. Beba Chagres. Só leva a Sagres. Não leva. Uma vez fomos à pesca, está ele que não deixa a coisa. Então fizemos um acordo. Ele não deixa mentir. Pá, cada par que a gente apanhava é uma cerveja, lembra-se? Vi as minhas e as dele. Isso é verdade, porra, que não se faz isso. Não se faz isso. Vi as minhas e as dele. Tenho cenas com este homem da pesca. Mas levaram a ser na mesma série? Ficou mesmo... Não, a gente tem cervejas. Não, a gente entende-se bem. Não, mas esse negócio não... Ah pá, calhou, calhou. Ah pá, mas a gente... Quantas vezes... Levas cervejas? Eu não levo nada. Não está bem, eu levo. Não é isto, não é? Há gente que... Por exemplo, olha... Vamos, por exemplo, umas vezes levo ele o frango, outras vezes levo eu. Ah pá, não. Tem sido das pessoas... Não é por ele estar aqui, mas tem sido das pessoas com quem eu mais me... Há anos que tu falas de vocês pesca? Sim. É pá, a gente entre usa-se um com o outro. Olha, tanto que, por exemplo... Oh Manel, eu não sei se isto é até interessante um dia se se perguntar. Aqui, coisa. Nós vamos à pesca... Independente... E estamos em off... Independentemente... Pensas tu? Pronto, não interessa. Mas independentemente daquilo que se passa... Por exemplo, o Machado chega à pesca e o Machado ajuda-me a fazer o pesqueiro. Ninguém mais me ajuda, ele é o único que me ajuda a fazer o pesqueiro. E depois de fazer o pesqueiro comigo, ele já me conhece tão bem, eu já o conheço, ele diz, olha, vou apanhar uns carapaus. Porque ele não tem... É pá, não é coisa... Ele não tem paciência. Para a pesca aos pares? Para a pesca aos pares. Não tem. E as coisas e tal, está ali no mercado, mas há-te tanta chateia-se que aquilo. Explica lá o que é que é isso de te ajudar a fazer o pesqueiro. Ó pá, ele chega ao pé de mim e... Logo de manhã. Chegamos lá, levamos, por exemplo, 10 kg de sardinha para os dois. E, por exemplo, enquanto eu pesco com outros gajos, e eu vou mandando filetes para baixo, e não sei o que, ele está logo ali aos carapaus. E o carapau vai chegando, ele não, ele primeiro ajuda-me a mandar filetes para baixo. Nós começamos a pescar com filetes. Muitas vezes chegamos lá abaixo, o filete até o prendemos mal. Eu só quero que ele lá chegue abaixo, o filete. Depois eu faço assim e o filete fica lá embaixo. Propósito? Propósito. Boa. Faço assim, puxo, o filete rasga e fica lá. E vai chamando o peixe. E ele ajuda-me a fazer isso. Quando ele vê que o pesqueiro está feito, eu digo-lhe assim ao machado, o agente já está a ficar desarmado, o melhor é começarmos a pescar composta. E ele diz, eu vou apanhar uns carapaus. Na boa, pronto, ele vai apanhar carapaus. E eu continuo a pardo. Ninguém mais faz isso. Eu, por exemplo, é que tu tens uma sorte do caraças. É pá, eu fico às vezes um bocado até mal disposto com esta coisa. A sorte dá um bocado de trabalho, não é? Dá, dá. A sorte dá um bocado de trabalho. Dá muito trabalho. A sorte dá um bocado de trabalho. Eu fico às vezes até um bocado... Não é mal disposto. É pá, diga-se assim, mas será que... É ingrato, é ingrato dizer isso. Será que este gajo é ignorante ao ponto de estar a dizer que eu tenho muita sorte? Quer dizer, eu tenho muita sorte de levar 6 quilos de sardinha fresca. Fresca, fresquíssima. Eu vou lá e compro a sardinha, como-a nesse dia e levo-a no dia à pesca. Ele que diga. Ele às vezes vai lá, dá-lhe uma sardinha. Oh, mas já está para a caixa. Ele sabe que eu até sou um bocado esquisito que é aquilo. Porque eu tenho um pano molhado, que eu corto a sardinha e ponho o pano molhado por cima da sardinha. Eu, se a sardinha estiver mole, eu desfaço já... A sardinha que vai lá abaixo, vem cá acima e já não vai para baixo outra vez. Vai para baixo, mas é partido aos pecados. Eu já... A sardinha que vem cá acima só vai uma vez para baixo. Vai lá abaixo, não faz a função dela, ou faz. Já está toda mole. Já não interessa. Quando vem para cima, já eu esmago a sardinha e mando lá para engudar. Só para engudar. Quando voltas a mandar para baixo, mando a sardinha. Já é a sardinha nova. Mas essa que já está moída, atiras. Esmago, a corto aos pecados. Não vai agarrada. Não, não. Essa não chega a... É só para engudar. É só para engudar. É só para engudar. É, só que eu não acredito que a sardinha que eu mando ali para cima da água, que faça o mesmo trabalho que aquela que eu ponho lá embaixo. É que eu perguntei, claro. Porque a maré... É pá, porque a maré vai pôr a sardinha. É pá, mas ajuda. Sim, sim. Pronto. É melhor do que não a pôr. Pronto. É pá. E ele é uma pessoa que compreende isso. Mas eu tenho um vado certo. Pá, eu gosto. É a maioria, a maioria, não é? É. Eu tenho muita sorte. Eu estou a trabalhar. Ainda agora da última vez que fomos à pesca, era meio-dia, quase uma hora. Ele estava mal disposto, a mulher estava mal disposta, não queria comer, mas depois acabou lá para comer um frango e ia ao almoçar. Eu era azia. E só a partir daí, só a partir daí, que eu vi dos seis quilos de sardinha que ele tinha levados, havia pouca. Digo assim, bom, se começamos a pescar, ele depois não tem sardinha para ele. E foi quando eu comecei com o camarão. Só a partir daí. Já tinha feito o pescar. Só a partir daí é que comecei com o camarão. E foi quando apanhei o bicho. Eu chego a ir para... Normalmente, há anos, que eu vou sempre para o mesmo pesqueiro. O pesqueiro não é um pesqueiro, assim, daquelas coisas de dizer, é, chego lá, já tenho feito lá grandes, grandes pescas, também já lá tenho feito pescas razoáveis, dizer pescas, mas nunca fiz. Mas, eu vou para lá há anos. Eu tenho, se calhar, 70, 80 pesqueiros e é sempre para aquilo que eu vou. Sempre. E é um pesqueiro que eu chego lá e nunca marca peixe. Nunca. E nunca está lá ninguém? Não, porque eu também não estou a pescar ninguém. E tu não as podias descobrir. Não. É pá, sabes porquê? Porque o pessoal chega lá de barco. Não marca peixe. Não marca nada o que é que eu estou aqui a fazer. É a mesma coisa do que se eu lá chegasse. Pá, marca, marca o fundo. Parece um amigo meu que uma vez que levava, fui tirar o curso de marinheiro e ele tinha a sonda dentro de um balde. E ele dizia assim, é pá, a minha sonda é muito boa, até dentro do balde marca peixe. Assim, estou lá. Eu chego lá e não marca nada, só marco o fundo. É, o gajo dizia, é pá, tenho uma sonda que é um espetáculo, até dentro do balde marca peixe. Eu levava, foi na Nazaré. Pá, eu chego lá e não marca nada, nada. Eu vou onde, por isso eu digo, ele ajuda-me muito a fazer o pesqueiro. Agora, se eu lá chegar, eu, por exemplo, eu tenho a certeza que se eu for para lá pescar com o camarão e ele, os dois com o camarão. Não apanhamos nada. Nós trazemos um balde, cada uma é de água cheia, que não apanhamos nada. Pá, apanhamos uns carapaus, umas safias e não sei o quê. Só de passar. Mas não é nada das pescas que nós costumamos lá fazer. Porque nós temos feito, é pá, não é sempre. Mas nós temos feito grandes pescas lá, pronto, também temos feito razoáveis. Mas temos, eu que digo, temos, mesmo aquela, isto não se deve dizer, mas aquela caixa de 100 quilos, nunca veio lá mais nada dentro. A base de pargos. Há pargos, douradas. Olha, este ano já deu sinal de douradas aquilo lá. Pargos, douradas. Já lá apanhei uma... Mas isso, aí foi sorte. Foi sorte? Não, foi saber. Foi saber. Ele estava aí que não... Eu estava à pesca e disse-me ele assim. É pá, mas o que é que anda aqui? Lembra-se? Ah, ah, ah. O que é que anda aqui? Eu quero é pescar aquilo a saber. Não, foi até aliás, até fui eu que disse a ti. O que é que anda aqui? Eu não quero que anda aqui. É, o que é que anda aqui? E aí eu disse, ah, sei lá, isso deve ser de tintura. Ele disse, mas não quis saber daquilo para nada. Comecei a pescar para cima, trazia lá uma cavala. É pá, aí senti um porradão, graças na cavala. Como eu pesquei durante... A minha base de pescar foi lá na terra, não sei lá, lá na aldeia. Ok, uma cavalinha aí com 20 centímetros. Mordida no lombo. Mordida no lombo. O que é que eu fiz? Peguei na cavala, tirei-lhe o anzol da boca, pus no lombo e mandei para dentro de água. Uma curvinha com ele. Apanhei a mais pequenina que lá havia. Que ele era cada monstro. Tanto que não sei se o Machado se lembra. Ou eu posso estar enganado. Com quantos? Oito quilos. Mas escuta, mas havia lá curvinhas se calhar com 40 ou 50 quilos. Eu vi-as passar. Era o... Era o... Depois... Eu disse eu, olha pá, o que é que é isto pá? Eu vi ali um volume do caralho naquilo. Passado aqui, passado e uns, sei lá, dois ou três dias, não sei se o Machado tem consciência disso, apareceu na televisão um lance que tinham feito de curvinhas, não sei aonde. Eu lembro que tu contaste isso. Ali na zona, a curvinha deslocas. Passou, 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 passou. Era um carro. Não sei quantas toneladas. E eu disse, olha, foi aquelas filhas da... É que nós olhávamos para a água, a água mudou de cor, ficou... Eu não tinha... Aí eu tive sorte. Tive. Apanhei uma de 8 quilos porque se lá fosse uma daquelas de 50 ou 60... Não tirava-se. Não apanhava nada. Não apanhava nada, porque aquilo partia aquilo tudo. Mesmo assim, aquela era este que se alava para um lado e eu com a cana para o outro. E tirar um bicho daqueles com 70 metros de água por baixo. Pois é. Aqui no rio é fácil. Quer dizer, é mais fácil, não é? Agora com 70 metros de água por baixo. E é que aquilo tem 8 quilos. É pior que um parque. Não, é hora. É pior que um parque. É. É. É sério. Até a dourada. A dourada é muito pior que um parque. É pior que um parque. Mas a ideia que eu tenho das corvinas grandes no Tejo... Não, mas é diferente. É que não tem nada a ver. Não, não. Se apanhás um parque com 50 quilos nunca mais o agasta. Não, mas é que a coisa que eu tenho é a corvina no Tejo é apanhada na cala. E o bicho só foge naquela direção e não tem água para fugir. Não é? É uma cala que ele está ali. E ali ela foge na direção que ela quiser. Tem muitos metros de água por baixo. É completamente diferente. Epá, isto é aquilo que eu penso. Pois, pois, pois. É completamente diferente. Eu, por exemplo, nós às douradas. Lá na vereda. Epá, se elas ali nos 40, 50 metros dão por rodas ou estão ali com 3 ou 4 metros de água, aquilo parece que um gajo que agarra um submarino. Quando elas dão... Epá, agora dizer... Pode ser um gajo disparado que eu esteja a dizer. Elas ali... E depois nós, àquela fundura, também podemos brincar um bocadinho com o bicho. Sim. E a função é essa. Sim. Eu aprendi com um gajo, aqui há uns anos atrás, que... Epá, tu estás a fazer... Pronto. E eu nunca... Nós nunca sabemos nada de pesca. Nunca, 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 nunca. E todos os dias aprendemos e cada vez aprendemos mais. E eu uma vez meti-me numa aventura de começar a ir buscar os charcos. Sabes como é que acho? Pronto. E eu aprendi muito aí. Aquela questão dos fios. Eu pescava com... Os pargos. E eu apanhei por bastantes. Mas eu pescava o parque com 0,53, não sei o quê. Eu estou... Prá. E eu agora... Não pesco... Eu só... Eu pesco ali quase no limite. Onde eu... Quando eu... Ele uma vez disse-me assim... Ah! O fio que tu estás a pescar não é 0,50. Epá, eu... Eu estou a pescar. Eu até nos estralhos... Conforme estou a pescar ao parque, até nos estralhos. Eu não quero dizer que eu esteja sempre com o mesmo estralho. Eu este domingo estava-me a acontecer uma coisa. O mesmo estralho estás a falar das pesquisas? No estralho... Não, não, não. No comprimento do estralho. Por exemplo, eu pesco muitas vezes. Ele sabe muitas vezes a chumbadinha. Mas a iriceira é muito complicado para pescar a chumbadinha. Ou eu não sei. Por causa das marés. Ou as correntes. As correntes. Por causa das correntes. Epá, há uma coisa... Eu tenho... Por exemplo, eu estou a pescar na vertical. Aquilo que nós chamamos a pesca vertical, que é a chumbada. É. E dois anzões. E eu, assim, com uma daqueles estralhos do anzão, me vem enrolado, ou me vem assim, com mau aspecto, eu troco logo. Porque é aquilo que tu dizes. Aquilo lá embaixo é a casa deles. É. Se o gajo lá mete um isco, um estralho com mau apresentação, eu acredito que eles veem aquilo e dizem, então, mas este gajo pensa que eu conheci ontem. É. E eu já estou a... Cada vez mais e cada vez mais. É. E eu já estou a procurar um peixe que não é... Vivido. Hã? Já vivido. Já. Já. Já na procura de uma coisa que já são bichos que já... Já passaram por um mundo. Já passaram por alguma coisa, já são escalados. Às vezes lá vem um com um anzol na boca e aquilo já passaram por alguma coisa. Pronto. Para chegarem àquele peso e àquele tamanho. Já, embora eu não sou um pescador daqueles pargos como eu vejo no Algarve, nunca apanhei um par. Também é diferente, não é? Aqui não é. Nunca apanhei um par desses. Ou 10 quilos, 15 quilos, isso nunca apanhei. Mas, por exemplo, eu estou à pesca e vem-me o estralho roçado e eu já não... Não é por ele partir, não. Eu acho que o flúor a carbono, que aquilo aguenta... Aguenta mesmo roçado. Pronto. E não é por isso. É porque eu acho que o peixe chega ali, se o anzol está enrolado e não sei o quê, eu acho que o peixe deteta aquilo. Há pessoas que dizem, ah, essa fundura não deteta. É pá, se calhar não. Mas eu não acredito, então... É, nós temos que ir pela nossa fé, é? Pronto. Pelas nossas crenças, senão... Eu não acredito, eu então substituo. Pá, se calhar é uma das razões que eu tenho sucesso em nos pargos. Eu não me lembro... Pá, não... Mas eu não me lembro da última vez que fosse à pesca e que não apanhasse dois, três pôres. Pouco. Não me lembro. Eu não me lembro de ir à pesca e que não apanhasse dois, três pôres. No mínimo, não estou a dizer... Ainda à última vez que eu fico, eu apanhei doze. Não, apanhei dez. Apanhaste nove. Nove, foi. E para vir, apanhou dois. Apanhou dois. E eu apanhei também dois. Dois. Pronto, é pá. Eu não me lembro da última vez que eu fosse à pesca. Mas eu considero que estou sempre a trabalhar lá. Ele sabe. Mas eu, o pessoal às vezes, penso assim. Ah, não. Mas eu estou sempre a trabalhar. Sempre. Sim, 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 sim. E se não apanhar nada, não apanha nada. Pronto, o sistema é sempre o mesmo. Eu estou sempre a trabalhar. A ideia dele é sempre aquela. Sim. E vai continuar aquilo. Ele insiste, 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 até que... Até que toque. Outra coisa que eu te vou dizer, Manoel. Quem estiver à espera de ir aos pares e esperar que o par arranque aquele, não apanha nada. Nada. Não está lá a fazer nada. Nunca? Mas eu cheguei, eu já apanhei grandes pares. Ah pá, eu estou a falar grandes pares. Eu já apanhei... Pronto, já apanhei... O máximo que apanhei foi com nove quilos. Nove quilos e qualquer pouco. Mas eu parti tudo para baixo. Já apanhei vários, muitos, muitos. Mas eu nunca... Se calhar uma vez ou duas. Nunca me aconteceu... É pá, nunca não. Mas é muito rá, muito, muito... Eu não me lembro de... Estar ali e o par... Pumba! Não, é... É estar ali... É pá, mas o que é que me está lá mexendo na cana? E quando eu estico é que realmente é... É pá, o que é isto? Percebe? Não há para dizer assim. Não. O pessoal está a espera. Porque são peixes grandes, dão porradas grandes. Por contrário. Só se eu me sou a sua lei e dois me foram lá diretamente... Estão escaldados. Sabem... Não é escaldados. Sabem tanto. Chegaram àquela idade. E há aquele também, por saberem tanto... Que... Percebes, não é? Sim, sim, sim. Eu noto isso com os robalos a pescar a terra... Os robalos grandes. Eu uma vez fiquei maluco com um... Eu não o cheguei a tirar. Deve ser um robalo aí para 3 quilos. A pôr o sexto, ele fugiu. Estava no Cabo Espechel, com o meu irmão. E... E estava a boia. Não era a chamadinha, era a boia. E pá, tinha a boia a correr assim de lado. Estava ali assim um bocado. E sentia mesmo, pá, parecia um cabeçudo. Tic, 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 tic. É pá, parecia um peixinho... Claro, aqueles peixes pizza... Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Quando o gajo vai um bocadinho, eu ferro... Não me dá rebalão. Puxávamos o gajo para pôr o sexto. Quando usávamos a pôr o sexto, ele desforrou-se. Desforrou-se. Mas como é que o peixe, com uma boca assim deste tamanho, está ali a fazer um tic, 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 tic... Está a mamar no isco. Está a mamar o isco. Já, com a boca daquele tamanho, o gajo faz a mamar o tic. Mas isso, 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 isso... As curvinas é mata fazer isso. As curvinas então... Eles comem o caranguejo... As curvinas ou as douradas? As douradas. Ah, as douradas. As douradas comem o caranguejo todo e sobem lá a casca. Sim, sim. É verdade. A dourada é o típico de as... Aquilo é uma coisa... Mas a primeira coisa que a malta pensa é um predador, boca daquele tamanho. Não, não, não. Não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. É do contrário. Nada, até porque eu começo a pescar... É, como digo, volto a repetir, é a pessoa com quem eu mais pesquei. E não é porque ele está aqui, não vale nada, mas eu digo a verdade. É a pessoa com quem eu mais gosto de pescar. Porque a gente entende, sim. Não vale nada. Sim, sempre ceste. É muito bom. Sempre ceste. Para ver minis é bom. Sempre ceste. Mas é... Não dá uma não, agora não quer. É um... Como é que quer dizer? É daqueles companheiros... É para o Machado. Por exemplo, olha, outra das coisas que eu gosto... Pronto, gosto. Aí, oh Machado, isto não está a dar nada, vamos embora. Não vai pegar-se. Não está a dar nada aqui, não está a dar nada. E eu sei que é verdade. Quanto mais poitas dás, mais enganado ficas. Estás-te a enganar a ti próprio. Porque tu sais de um sítio onde fizeste o pesqueiro e vais para um sítio que vais fazer outra vez o pesqueiro. Só se for aí a partir das duas horas. Duas horas está lá naquele sítio. Está-se lá duas horas. Se estamos a engodar o pesqueiro, a engodar, a engodar, ao fim de duas horas, não dá nada. E se eu tenho que um gajo deve arrancar, porque já não sei o que pode. Não há lá peixe naquela época. Mas também já nos aconteceu. Já não há peixe naquela época. Agora, do contrário, tudo o que seja menos duas horas, até o visto quer ir. Mas estamos a sítio, a partir de... É, quando ele me diz que quer ir, calma aí, deixa-te estar aí um bocadinho. Manda-te aí à bronca que ainda vais apanhar peixe. E já nos aconteceu. Estarmos a... Se calhar mais de duas horas, a mané mudar e nós começámos a apanhar peixe. Também tem a ver. Oh, Manoel, a peste tem tantos fatores, tantos, tantos, tantos. Pá, eu comecei a pescar numa treineira de madeira. Eu lembro-me da primeira vez que fui à pesca para o mar. Sério? Eu lembro-me da primeira vez que fui à pesca para o mar. Eu já tive uma treineira na ericeira. Com o rapaz que é o João. A primeira vez que eu fui à pesca, eu fui com um senhor que era o Simão, que era eletricista. Já morreu. Também conheci. Já morreu. E o senhor me levou-me à pesca. Pá, e a partir daí tem sido um processo sempre, sempre, sempre para aprender. E estamos sempre, sempre para aprender. Sempre. Aqui há um... Manoel, não é preciso falar neste caso. Eu vou falar num caso que se passou contigo. Passou-se contigo. Eu uma vez fui à pesca aqui com o Manoel e... E eu no charro, porque sabes bem que eu só queria trazer três peixes. Ah, já não lembrava dessa. Eu só quero três. Eu só quero três peixes. Eu não apanhava nada. Nada. Eu ia à pesca com ele, ele apanhava o mal que fada. Eu zero. Mas nunca desisti. Eu não desisti. É pá, isto tem que haver, eu tenho que aprender. Não há milagres, ele não tem sorte. Isto tem que haver aqui com qualquer coisa. É pá, e um dia vou à pesca e ele fez uma alcofada. E estávamos ali a buscar perto e eu disse, oh Manoel, mas como é que é possível? Estamos com o mesmo pisco. Na altura acho que era caranguejo. Isso eu não lembro se era caranguejo, se era mexilhão. Estamos com os mesmos anzóis, com isto, com aquilo. É pá, mas porquê é que eu não abro? Eu nem toques tenho. E diz ele assim, está, tem que haver aí qualquer coisa que não está bem. Sabe o que é? O fio, eu estava com 0,23. Ele disse, estás com 0,23? Há uma vez podes apanhar peixe. E ele estava com 0,21 ou 0,18 ou 0,20, uma coisa assim. Eu mudei o fio. Comecei a apanhar qualquer coisa, embora a minha experiência não aos chargos ao pé de e um dia tu dizia assim, oh Carlos, mas os peixes estão aqui debaixo dos teus pés. E é verdade. O peixe anda a comer ali, não é? Pá, mas todas essas coisas tenho que aprender. São tantos fatores. E é preciso ler-me muitas vezes, ser enganado muitas vezes. O peixe, é pá, mas é giro o peixe enganar a gente. Eu pelo menos gosto. É? Ele sabe que é verdade. Eu estou à pesca, pois para cima vem a isca. Vou para baixo, sinto um toque. É a coisa que eu mais gosto é quando eu começo a vir desiscado. Começou a abrir cadeira. Começou a abrir cadeira. Eu digo, oh, caralho. Quando eu começo a vir desiscado, isso assim, peraí, que a gente agora... Já cá moro. Já cá moro. Eles mandam-me mais vezes. Eu comecei a atar a isca há muito pouco tempo. Eu comecei a atar a isca por isso, porque ele sabe, muitas vezes, um gajo que lá naqueles pesqueiros cai lá, aquelas choupas pequeninas. Aquilo gajo parece que até vou ficar em cima e fica limpo. Fica só atrás da espinha do meio. Então, um gajo atando, às vezes, aquilo aguenta mais um bocadinho e um gajo engana um peixinho melhor ou pronto. Mas eu já cheguei a ir à pesca com ele. E nós mandávamos para baixo. E eu tenho quase a certeza absoluta que antes de chegar lá abaixo, eu já estava desarmado. E eu tenho uma coisa que o Machado não é. e ele sabe, ele já está farto de ver isso. Eu consigo, também são muitos anos, eu consigo fazer isso e saber se estou desiscado. Mas eu acho que quase toda a gente também consegue fazer isso. O malta tem que ser batida. Tem que ser bem batida para fazer isso. A 70 metros de fundo. E isso cheguei a dizer a ele, se tenho, às vezes, um pé, olha... Se depois vem no azolo de cima ou no azolo de baixo. Se vem no azolo de cima ou vem no azolo de baixo. Sei! E sei se estou desiscado em cima ou se estou desiscado em baixo. É para fora. Não engano. Não, engano. Oh, Manuel. Sim, sim. Mas o bater do peixe no azolo de cima ou no azolo de baixo é totalmente diferente. Se as pessoas estiverem com atenção, sabem quando está lá o uixo ou quando não está. É. E se tu passares? Depende. É. Se o gajo tomar atenção ao peso que está a puxarem, ao peso da chumbada, sabe se está desiscado ou não. Há uma coisa que... Sim, isso eu percebo. Há uma coisa que tu... Sim. Há uma coisa que tu tens que fazer. Mas é preciso estar a ter um bocadinho de... Tem que estar a batido. Está a estar um bocadinho de batido. Agora o peixe no azolo de cima ou no azolo de baixo... É totalmente... Também não dá uma resistência. O bater é diferente. O bater é totalmente diferente. É uma porrada muito mais cheia que no azolo de cima do que no azolo de baixo. Até porque com o azolo... É a minha maneira de pescar, não é? Desculpe. O meu estralho de cima nunca é do mesmo tamanho do de baixo. Mais pequeno sempre. É mais pequeno. Eu, por exemplo, o estralho em baixo, eu ando ali nos 60, 70, 80, 50... Então nunca estou... Pronto. Dependente do que eu acho. Volta e meia se calhar estou a fazer disparado. Sim, sim, sim. Não existe certos ou errados na pesca. Eu considero que não há nada certo ou errado. É a experiência e os resultados. Os resultados é que falo. Nunca levo os olhos. É, é, é. Os resultados. O pessoal vai... E a pessoa mudar... A pessoa mudar... É. Mudar é... Até o cortar da sardinha. Eu, por exemplo, olha... Mandar o filete para baixo. Pá, faz a diferença que faz, mas... Ele já viu. Eu mando sempre um bocadinho... Eu corto o filete. E mando sempre o filete, vai... Estás a ver? Fica de fora. Fica de fora. O filete pendurado. Aquilo dá a sensação, parece... Eu já me apus aquilo para dentro de água e vejo... Parece que aquilo vai a mexer. Parece uma amostra. É. O ano passado... E o anzol sempre uma amostra. Sim. Eu estava... O ano passado estava... Eu não me preocupo muito em esconder o anzol. Se calhar faço mal, mas eu não me preocupo muito. Eu pego na sardinha, uma volta vir a sardinha e tranque-lhe outra volta. Ele próprio, o próprio anzol esconde-se a ele, com essas duas voltas, às vezes ali. Mas não, não é uma coisa que me... O bico de um anzol está sempre de fora. Em cinco minutos já deste aí umas aulas de pés com os pés? Não, não dei. Não, não dei. Mas olha, o ano passado... Estava com ele e andava lá umas corvinas a... Eipa, eu... Não é que eu não me desgosto. Eu, por acaso, até gosto de brincar com elas. Quando elas chegam ao pé do barco, cortam o fio e elas vão-se embora. Corvinas? Não. Ah, tintureiras. Tintureiras, tintureiras, desculpa. Quando elas chegam ali ao pé do barco, eu estou... Olha, aquele carrete que tu me vendeste, aquele pequenino, como é que aquilo se chama? Aquele carrete é o... Sei lá. É pá, é o carrete que eu mais gosto. Não, não sei. Não, BG? Acho que é um BG, sim. É pá, é um carrete pequenino da Daiva. É o BG. Eu adoro aquele carrete. É igual ao meu, também tenho. Comprei-te o outro, é pá, ele que diga, praticamente, eu não pesco aquele carrete que eu tenho, aquele grande, o Stella. O Saltiga. O Saltiga. Para aqui também, eu não pesco aquele carrete. É pá, não quer dizer que não pegue, mas é errado. O ano passado, estávamos lá e andavam lá às Corvinas. Eu até tenho pena do... As tintureiras. Eu até tenho pena do carrete, coitadinho. Mas é que tememo. Carretezinho. Eu tenho dias de hoje. É, eu teria de filmar isso. Bem, então aquilo, tem um rabo que aquilo dizia, assim, acaba... E aí, parte esta treta toda, escava aquilo. Mas pronto, lá andam a brincar, e depois é uma coisa, Manel. Eu até gostava que aquilo partia isso, mas eles não partem. Elas não partem, estão iscadas do lado fora. 0,47, cara, que nem o carrete, nem a canada, felizmente, nem o fio, não sei o que, aquilo... Acabam, se elas estão embochadas, elas com os dentes acabam por cortar aquilo. Agora, estão por fora, então às vezes encosto ao barco. E eu não trago aquilo porque vou-te dizer... É pá, eu já trouxe uma ou duas e eu acho aquilo entregável. Mano, apanhámos uma vez três. Mas é proibido, não é? Não sei. Acho que é lá um estralho da raça de cisco. Mas andam aqui a brincar com a gente, para é que a gente já... Tinha lá um estralho, está-se a apanharmos três. Bem, mas digo-te, aquilo é entregável. Mas depois não sei o que é que foi feito de elas. É, e depois ainda tem uma coisa, aquilo, quando tu apanhas aquilo, metes dentro do barco, aquilo vomita o que tem no estômago. É uma... Bem, é um pivém dentro do barco, aquilo parece que está lá um morto dentro do barco. Pai, eu estou a deixar-me disso. É pá, é um bicho que chega ali ao pé do barco, trigo. E já tinha tido hoje a fazer-me isso. Uma parte... Rapaz, não lembro o que é que aconteceu. Fazer isso o quê? Andarem lá, a brincarem comigo. Eu me andava a chumadinho. Às tantas, e eu ainda já contei isto a ele, e ele diz que não se lembra. Às tantas, ferrei uma. Eu, a pensar. E digo assim, mais uma puta de uma tintureira. Estou encavado com isto, não sei o quê. Mas aquela tintureira começou a me dar cabeçadas. É uma tintureira já dá cabeçadas, mas o que é isto? Um par com 6 quilos. Estás a ver? Também vou, também... Na queda! Na queda, sim. Na queda. E já aqui há uns anos apanhei também um grande, daqueles que até são azuis no lombo. Sim, sim, sim. Também na queda. É pá, não sou assim um gajo muito especialista a apanhar. Pronto, vão lá. É como diz o outro, é sorte, não sei se é sorte. Mas lá está o Sardinha aí, por aí a baixo. Pois, estás a ver. É sorte que constrói-se, não é? É, também. Essa maneira... Tu vai recolher a baixo e vai sempre... E depois, como está a chumbadinha, demora mais tempo a ir. O que seja de uma chumbada normal. Se tem que ter 50 gramas, ou 160, não é? Vai com a correada. Agora, sorte. Eu vou-te contar uma de sorte. Isto é... Já estamos a falar de pesca. Estou à pesca e vejo um gajo trancar-se num peixe e digo aquela merda, zindo assim. Olha, já tens aí uma corvida, uma tintureira. Dois camarões. E eu vou-a pescar ao lado com o Sardinha. E com aquelas técnicas todas. Isso no teu barco. No meu barco. Eu com aquelas técnicas todas. De ser do rado a sardinha e não sei o quê. E meio a sardinha e depois ali tudo... Fios destrocidos e não sei o quê. E às tantas, tumba. E aí, já tens aí uma... Uma tintureira. E eu estou a coisa... Deixa-te entender com ela. E ela vinha ao pé do barco e ia-se embora. Até foi o quê? Duas vezes. Foi. Ao pé do barco. E a minha mulher estava ao lado, porque ela também gosta de pesca e vai comigo. E ela tinha estado um bocado enjoada, mas já estava bem. E eu cá para comigo. Olha, entendam-se com ela. Cá para comigo. Há-se tantas, uma zera gata. Ei, eu não sei o quê. Isto não é uma tintureira ou não sei o quê. Este rançoso. Um rebalco com 3 quilos e tal. Quer dizer, eu ali ao lado e depois eu é que sou o sortudo. Já, já. E o pior é que foi com o camarão. Dois camarões grandes. Porque eu estava também com os aos grandes. E eu também estava ao par. Mas como já havia falta de sardinha, eu disse assim, deixa de estar o gajo com a sardinha que eu vou pescar com o camarão. Mas é o camarão descascado ou camarão de terra? Descascado, descascado. É o camarão de terra. Dois camarões grandes. Dois camarões grandes, ateios. Ateios. E mandaram-lá para baixo. Aquilo sabe do que é que foi. É de só para... Tem movimento ali dentro de água. O rebalo estava a reacionar e com a expiração. Só pode ter sido. Não, mas tenho outra muita boa com este. O barco é difícil apanhar rebalos desses. Então, é. Tenho uma muita boa. É o segundo só que eu apanho, mas não tem nada a ver o tamanho de um com o outro. Uma vez estamos a... Epá, e o... O Machado... Isto não é... Até vai parecer mal aquilo que eu vou dizer. Imagino o Machado... E eu estou a dizer à frente do Machado. Não se compara aos pagos que eu apanhei com aqueles que o Machado apanhou. Eu acho que vai ser lógico. Claro que sim. Não é... Então, essa peso, isto e aquilo. Epá, ele não tem paciência. Pronto, é o único fator que ele não... Não está disposto a isso. Não está. Não quer pagar o preço. Pronto. Não está. Epá, eu cheguei... Eu cheguei muito... E ele sabe bem que eu cheguei a ir à pesca com ele e o que eu trago para casa é a bola. Não apanhei nada. Pronto. Nada. Nada. Apanhei um carapau ou dois ou três que se penduram lá. Não apanhei. Os carapau ou dois grandes. Os carapau ou dois grandes. Não apanhei nada. Nem muito, nem pouco. Nada. Bola. Zero. E ele faz uma grande pesca de carapau e safias e isto e aquilo. Não sei o que. E então estávamos à pesca. Eu tinha apanhado um parguito ou dois bocadinhos e ele tranca de um... Como é que chamou aquilo? É um capatão. Não, mas não era muito grande. Mas era... Qual era o peso que o bicho tinha? É pá, tinha três quilos e tal. O que era? Pô. Mas escuta, mas era um bicho que quando chegaram à terra, quando a gente chegou à terra, disseram, eu lembro-me, ele disse, este bicho, se não tivesse o problema que tem, tinha nove ou dez ou onze ou dois ou... Pronto. E eu comecei a dizer, digo, mas isto é pá, as coisas calham. Digo assim, não, então você apanha um poço deste, há qualquer coisa que não está mal. Sabes o que é com o pastinho? Era o soroeste. Era o soroeste. Mas nunca mais te afonharos. Há mais de... Há mais de 15. Há mais de 15. Há mais de 15. Mas nunca mais... Tem que haver qualquer coisa. Temos a pegar um par de... Eu também tenho soroeste no olho. Bem, tem passado coisas com este gajo. Bem, são mesmo. É uma coisa engraçada. Ah, tem-nos passado coisas. Sabes que é essa cena do... Já busquei boé de barco e isso é o que a gente mais vê. A malta menos batida. É assim, ah, eu quero ir apanhar pargos. Toda a malta quer, eu quero apanhar um pargalhão. Toda a gente quer, não é? Mas chegou lá, estão dez minutos, meia hora. É pá, isto não está a dar nada. Ah, isto não está a dar nada. Às vezes, estão a meia hora à pesca. Isto não está a dar nada. Eu vou pôr a minha pescazinha com os três anzóis, com os três caminhos. É, eu posso. É pá, é o prato o dia. É, é, é. É o normal. E depois o pessoal diz que não apanha. É pá, não apanha eu. Eu já cheguei a zangar. Eu já cheguei a zangar-me com a pesca do pardo. Eu já me zanguei mesmo. Dir hoje não apanha nada, dir amanhã não apanha nada, dir no outro dia não apanha nada. Diz assim, mas o que é que eu ando aqui a fazer? E vou buscar outra coisa qualquer. É pá, mas o meu coração está ali. É o que eu gosto de fazer. É o que eu gosto de enganar. É pá, posso não apanhar nada, mas no dia a seguir eu digo assim, é pá, não apanhei nada, mas desiscar-me ou partiu ou isto ou aquilo. Por exemplo, a última vez, acho que foi com ele, anda lá uma adorada naquele pesca que eu fui, que me enganou, partiu um anzóis, ficou lá com um anzóis e eu quero aquele anzóis. Eu quero aquele anzóis, aquele anzóis é meu. Não apanhas, mas sabes que ela está lá. Sei que ela está lá, mas pronto, estás a ver, mas sei que é possivelmente o mais certo tem nunca mais a apanhar. É pá, mas pronto. Mas a gente tem que ter essas fés. É isso. Lembras-te uma vez que eu disse para ti, ô Carlos, pá, eu vou à pesca, mas olha que eu vou mesmo a correr, apanhar a sua mão dourada e venho. Sim, sim. Queres vir? Olha que tens de descer aquela bocadinha toda, eu vou apanhar a dourada e venho a ir embora. É, e depois das... Cordas e faléses, não sei o quê. E depois das... E depois das... Cara, aí tens de contar a história. E fomos, descemos, descemos por cordas e chegámos lá porque eu sabia que a maré estava a vazar e tinha pouco tempo. Era chegar a apanhar um bocadinho de água e depois ficava sem água. E não é que eu chego lá... Acho que foi o primeiro lançamento, tu estavas a armar a cana, pimas, uma dourada. Ah, uma dourada boa. Boa, boa. Dois quilos. Bem assim, uma dourada boa. Chego lá o primeiro lançamento de uma dourada. Estava a ir lá armar a cana, Carlos, vamos embora, já apanhei a dourada. À vinda para cá, tinha o Jeep há pouco tempo. Não sei se era aquilo que eu te comprei a ti, se era outro. Ah, isso era outro a ti. Era outro a ti. Ele foi mostrar ali para os lados de... Até a malta dos Jeep faz lá. A gente uma vez foi lá uma... Faz lá esses encontros. É aquilo não é Alque... Não, pá. Ah, pá. Foi-me mostrar lá um rio que é fixe para fazer piquenicos. Tem um riacho com areia e tal. E eu vou meter o Jeep na areia, assim, ao lado do... Tem lá uma, aquela ponte romana antiguíssima, aquilo, é pá. Aquilo é lá para o pé da minha casa. Ah, como é que é? Cheleiros. Cheleiros. É Cheleiros. Cheleiros. É Cheleiros. É Cheleiros. Aquilo é ele. Tem lá um rio, ele que diga. A gente vinhamos da pesca. É pá, aqui encostado em Lisboa, como é que ainda, felizmente... Sim, e eu tenho clientes que vão para a pesca. É verdade. E a gente vinha da pesca e vinham-os por dentro, na boa, passámos ali por cheleiros, ainda era cedo, fomos só apanhar a dourada, não é? E ele teve uma mostrar aquilo, eu meto o Jeep assim na areia, ao lado da água. Quando vou fazer marcha atrás, completamente confiante, nem olhei, meti a marcha atrás, arranquei e o gajo entrou assim, com a roda atrás, um bocado dentro da água e, pelo menos, meceu-se todo dentro da água. Já não consegui tirar dali o Jeep dentro da água. E ainda era cedo. Pois metemos uma... O esticador. O esticador. Às tantas de vai, teca, 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 e mais diruta. O Jeep para ali vinha a árvore, vinha para a garra. E o Jeep dentro da água. Bem, isso ainda era de manhã, ainda era de manhã. Era, era cedo. Andámos à procura, à procura, parece lá um homem com trator, mas com trator daqueles... Não é, grande. Não é, grande. Estudito digital, ar-condicionado. Aquilo, o Jeep até vinha de lá. Não, e não havia caminho para lá, o homem quase teve que abrir caminho para o trator. Pois dizeste, sim. Olha lá. Na altura, acho que disseste, você tem a lima dourada, se quiser. Gostas de pães. Gostas de pães. E depois ele disse, pá, tem a lima dourada e tal, mas se você quiser 10 euros, ou 15, já não é uma ponta. Ah, não, eu quero a dourada. Ah, boa. Mas já tínhamos a tesca de manhã a correr. Ah, não, eu quero a dourada. Pai dámos a dourada, depois dei a dourada ao homem com todo o gosto. Depois dei a dourada com todo o gosto. Ou se fomos o Jeep dentro, estava lá encalhado no meio da areia e no teto de água. É verdade. Mas isto está ao caso do que, Carlos? Do que tu estavas a contar daquela dourada que está lá. Está. Mas a gente tem que ter essas pesadas. Temos que ter essas pesadas. A maior parte das vezes não corre bem. Pode, pode, pode. Temos que ter essas ideias. Oh, Manel, também pode ser o género de dizer assim. Vais à pesca. É verdade. Eu vou à pesca de barco. Como disse, já tive a treineira. Epá, não era feito para ter uma treineira. Não era feito por aí. Porquê? Porque se alguém vai ouvir isto, que me perdoa aquilo que eu vou dizer. É preciso ter uma paciência de caberão para aturar aquela gente. E porque o peixe está ali. Ah, estás a falar de marítimo ou turista. E porque o peixe está ali. E porque o peixe está aqui. Eu concordo plenamente contigo. Eu cheguei a ver gajos. Eu cheguei a ver gajos. Epá, estamos a pescar a 70 metros. As linhas, às vezes, enrolam-se umas nas outras. Enrolam-se a maior parte das vezes. Quer dizer, e então quando o pessoal, cada um, começa com uma chumbada diferente, então ainda é pior. Pronto. Epá, e na queda, pode haver uma diferença. Se as águas estão a correr para o mesmo lado, pode haver ali uma diferença, sei lá, de um metro, dois ou dez metros, pronto. Mas o peixe não é estático. O peixe anda ali à procura. Não, o peixe está do lado desse lado do barco, não está do lado deste. Eu digo assim, mas eu estou para aturar isto. Estás a ver? É pá. Sim, sim, vi isso. Vi isso, vi, tanta vi isso. Tanta vi. Cheguei com doze num barco. Doze gajos. Mas isso tem influência. O quê? Isso acontece. Mas isso acontece. Isso acontece. Mas aconteceu a mim. Machado, mas acontece-lhe por isto? É a maneira de você ver o toque da cana e o ferrar no peixe? Não, mas acontece. Acontece. Mas, no caso, como aconteceu na segunda-feira, na segunda-feira passada, não havia corrente quase nenhuma, ou não havia corrente nenhuma. De um lado estava a dar peixe, de um lado de um barco, e do outro lado não estava a dar. Mas isso tem a ver. Não saía peixe nenhum. Não, mas eu, para mim... Depois, quando começou a correr, um bocadinho, é que começou a dar para os seus lados. Estamos a falar de um barco semi-rígido com seis metros. Sim. Não, neste caso, nós estamos a falar num outro barco. Não foi problema. Mas a coisa é mesmo. O que é que, Manel? Sim, sim, mas não foi problema. Eu, para mim, mas eu posso estar enganado. E isto é aquilo... Como é pesca? Podemos sempre estar enganados. Tu, ao mandar... Por exemplo, eu estou a pescar... Eu sou direito. Eu sou direito. Eu peixe do lado direito do meu barco. E se for para lá um artista que diga assim... O artista, a maneira de falar... Não, eu peixe do lado direito, tu vais pescar para o lado esquerdo. Eu já não peixe porque eu não consigo. Não sei pescar do lado esquerdo. Não sei. Pois é, tantos anos habito lá. E se a correr tiver... A correr para o lado direito do barco, estamos a falar do lado direito. Bem, pronto. Tu entendes. Eu peço encostado ao motor atrás, ele sabe o que é que eu estou a dizer. E a corrente está a defeição. Está a defeição. Eu qualquer toquezinho cedo. Se a corrente tiver a correr para o lado dele, ele está a apanhar peixe, mas eu não consigo sentir o peixe. Pode ser só um fiozinho, mas faz toda a diferença. Porque eu estou... Olha, para já não consigo ter a cana a trabalhar. Porque eu acho muita graça. Há muita graça. Eu não acho graça nenhuma, mas pronto. Gajos que chegam lá, ou o barco, ou o meu e outros, e eu já tenho visto, às vezes vou à pesca com outros barcos, não sei o quê. A cana lá no fundo, duas maniveladas e a cana esticada para baixo. Mas aquilo marca algum peixe, aquilo. Só se for mesmo um peixe maluco, chega lá e pão... Olha como aos carapaus. Tu metes lá esticas a cana, metes lá aquilo e esperas que os carapaus façam lá para passar a gata, que penduram-se lá, parece um estenal. Claro. E aí, agora vai lá um peixe mais sabido, a ver se tu não... Ou tu tens a cana. Quanto mais tiver a bregada, menos 60. Menos 60 o peixe. Quanto mais tiver a fazer força, quanto mais tiver a fazer força, menos 60. Não foste dizer isso, por exemplo, olha, há um rapaz que eu fui, ele conhece, que eu vou à pesca, às vezes, porque ele é lá da minha aldeia, é um gajo que eu estimo e não sei o quê. Pá, muito, muito bom rapaz, mas é tipo arrastão. Sim, sim, é o que eu sei. Pronto, ele não vai à pesca, ele vai buscar peixe. Pronto. E tem a coisa, quanto mais ele quer ir buscar peixe, menos apanha. Porque o discernimento de querer apanhar peixe... Sem dúvida alguma. De tal maneira que ele... E pá, é erros um atrás dos outros. Eu já contei isto ao Machado, uma vez, fui à pesca com ele. E chego lá e digo-lhe assim, ó Américo, essa cana, ele chama-se Américo, essa cana não dá para pescares aqui. Isto é do melhor. Já apanha não sei quantos centímetros com isto. Pá, mas tu aqui não estás ao desafio? Não, não, isto é que é bom. Pronto, o que é que eu vou dizer? Às tantas olhei para o fio e disse assim, é Américo, estás a ver aqueles estendais da roupa? Não, não, não. Aí, ó Américo, e fomos às safias, que eu não o levei para o parque, porque eu fero o favor que eu estava a fazer ao rapaz. Entre aspas. Nunca é favor ir à pesca, mas pronto. Pá, levar o rapaz a apanhar os peixinhos. Pá, Américo, esse fio é, mas eu tinha lá material para ele se ele quisesse trabalhar, se ele quisesse. Esse fio, eu tenho aí fio mais firme, não sei o que, pá, e tu sabes, não é-se uma guarda, que leva sempre duas caixas com material. Ah, isto. Isto eu já apanhei um desafio com não sei quanto. Está bem, pronto. Depois eu olhei para o zolo, já nem lhe disse nada, parecia uma cavilha daquelas das obras, cavilhas 16, dobrada. Já nem lhe disse nada. Já nem lhe disse nada. Às tantas eu estou à pesca e ele diz-me ele assim, epá, coisas assim, eu até estou mal disposto. Então, mas porquê? Epá, estás sem para tirar, não tiro nada. Então, Américo, o que é que tu queres que eu te faça? Eu não posso fazer mais nada. A experiência é pouca. Ainda por cima, olha, foi o que eu já te contei essa história, lembras-te daqui há tempo fomos à fundura? Com o Américo? Com esse Américo, fomos à fundura. Fui eu, foi eu, foi o Sérgio, o Sérgio emprestou-lhe o carrete. Pá, o homem fez o favor, naquele tempo todo apanhou meio de dois ou três peixes. Quer dizer, que aquela ganhência de mandar para baixo, chegamos aos dois iscados, outros por iscarem, não sei o que, assim, mas... Não valeu de nada. Estás a ver? Depois eu dizia-lhe assim, ó Américo, porquê é que tu fazes assim, tem calma, fazes coisas... Mas pronto, está no... Está no... Eu acho que isso é que é o sentido da paciência, do ditado, da paciência de pescador. Há malta que leva a paciência de pescador para o lado da seca, que tens de ter paciência porque aquilo é uma grande seca. Não, não, não. Eu acho que é mesmo isso. Não, não. Por tudo o que tu metes pressão na pesca, queres apanhar o pesca, queres a ganhância, é tudo contra ti. Tu tens de estar tranquilo, tens de fazer as iscadas com o tempo, bem feitas, é essa coisa. E teres aquela visão daquele peixe que está lá que tu sabes, tens de visualizar o que vais fazer, não é? Se a malta vai, hipa, tu hoje está cá fora há muito tempo, tenho que pôr-lhes para entrar água, tenho que pôr-lhes para entrar água. Não, não, não. Não funciona. Ainda fui na... Faz agora, nesta segunda-feira, 8 dias, ou 15, 15, 8 dias. Foi com uma entidade à pesca e o gajinho inventa para carambas. É uma restão? Estava com 10 anzóis. 10 anzóis. Ah, porquê? Estava com 10 anzóis para o carapao. Eu não sei como é que ele fazia aquilo, os carapaos vinham todos agarrados pelo rabo. Todos agarrados pelo rabo. Então aquilo é quase uma parede de água. E eu tive uma série de tempos, até o meio-dia e tal, tive sempre com uns anzóis grandes e com sardinha, mas depois acabei por destipar, porque aquilo não estava a dar, não estava a dar mesmo nada. Porque nem dia corrente, num dia corrente, num avendo corrente também, não dá nada. E aí, como comecei, pimba, 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 pimba a apanhar. E aí, pai, os peixes estão a fazer daquela hora, pá. Mas então se machuca aquele gajo é que apanha peixe agora. Agora, ele inventa. E é um homem já com 60 anos. E já está a falar de tirar peixe também. Já tem experiência. Já tem experiência. Depois mete a chumbada, depois mete tipo uma feteixa por baixo, por baixo a seguir a coisa. E aí, pá, aquilo é uma coisa maluca. E a outra pessoa que eu conheço melhor do que eu, ele é sempre assim. Por mais tempo que já fomos para os choques, já fui para os choques com ele também. E inventava também. Punha daqueles chumbos por baixo, com chumbos, com coisas de chumbos, toneiras e manão, assim quê. Mas aí, para a minha avenção, não apanha nada. Enquanto eu apanhei 25, 25 ou 26 choques, ele apanhou 10 ou o que é que foi. Há pessoas que, por muito, que andem lá, também não aprendem mais. Mas, ô Manel, tem a ver também com a maneira de ser da pessoa, não é? É, pá. Se for muito cansada, muito nervosa. Um gajo tem que ir aprendendo qualquer coisa também. Um gajo tem que ir aprendendo sempre qualquer coisa. Porque é que o mar nos faz pessoas melhores. Sabe o que é que uma vez tu dissestes-me assim, pronto, nós falávamos ultimamente de vir à vida, não sei o que, uma vez disse, ô Manel, assim, ô Manel, pá, eu nunca tinha falado de ninguém que compreende isso e tu disseste, é pá, é isso que me acontece a mim e eu acho que fiquei, pá, estás a ver quando alguém nos compreende. Eu, às alturas, que estou com uma cana, está a cana, depois cheguei lá abaixo, não sei o que, está a cana, é pá, e digo assim, isto vai picar agora e pica. E tu disseste-me assim, pá, estão as condições todas reunidas e tu disseste a mim e acontece um, é pá, claro que não é uma ciência exata, mas acontece. Sim, 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 sim. E eu vejo isso que acontece muita vez. Parece que está a cana, o fio de água para aquele lado. Cheguei com a chumbada lá abaixo, estiquei, tu um bocado as perdi, isto vai picar agora. Mas também já sei que houve lá qualquer coisa que se pensou anteriormente, que anda lá qualquer coisa em baixo. Tipo, as mãos já começaram a ouvir limpos, qualquer coisa assim, não é? E além da experiência, tem uma coisa muito importante, que é o material. Sim, também não... O material, por exemplo, cada vez mais, cada vez mais, tem a importância necessária, pá. Isto, antigamente, ia ali para o tejo e apanhava tainhas, nem era preciso estar com a cana na mão. Agora vai-se falar, não se apanha nenhuma, não é? Não, não. Não se apanha nada. E no mar é a mesma coisa. Se o material não for em condições, como deve ser, um gajo também pode latar e não apanha nenhuma. Sim, mas das vezes... É fios, é canas, é fios, é canas, é tudo. O carreiro está lá, o carreiro, se ele não apiver, é mesmo mais, mais, ao menos, ele é de atrás para cima. Agora, a cana e os fios, é que é mais importante. Muitas vezes, isto não é uma frase minha, é uma frase que eu já não sei quem, mas é verdade, muitas vezes o defeito está exatamente o cabo da cana para trás. Sim, porque se nós tivermos bom material, o que lá está mal é o pescador, é o gajo que não... É quase sempre. Está-te a ver? É quase sempre. O defeito é exatamente o cabo da cana para trás. E é verdade. Agora diz, Eri Manel, eu não acredito nisso, mas tenho respeito pelo aquilo que o Machado diz. Estão dois gajos à pesca, um ao lado do outro, um está a apanhar o outro, não está... Ah, é sorte, ou é por isto, ou é porque aquilo... Não, tem que haver ali qualquer coisa que está a fazer a diferença. Ou é o material, ou é o pescador. Ou é o material, ou é o pescador, ou é a maneira de discar. Há sempre, mas sim. Até a maneira de discar. Até a maneira de discar. Claro, claro. Até que é muito importante. Então se estiveres a falar de sardinha, não é? Sim. Até a maneira de discar. Quando a gente está a falar, sei lá, de cinco peixes, até cinco peixes, num barco, por exemplo, duas pessoas num barco, até cinco peixes, até se engolam. A partir daí não tem que haver alguma coisa. Olha, eu fiz um... Eu aqui há uns três anos, até te contei, tu sabes, dessas coisas, fiz uma grande pesca com o Horácio. Pá, estava todas as condições reunidas. Um fiozinho d'água, sardinha fresca, que é pá, eu... Mas se não tivesse sardinha fresca, ele que sabe. E escute, eu tenho tido... Não, as aragatas, que nunca mexeram, graças a Deus. Mas se... As aragatas no bom sentido. Se encher-lhe a chatear a cabeça dele, ele sabe que é verdade. Ele deixa a caixa da sardinha descantada, eu fico... Pronto, mas com todo o respeito. Sim, 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 claro. Eu também sei que se ele deixar a caixa da sardinha é porque se esquece, ou porque tem descuidado, ou por uma razão qualquer. E eu também faço o mesmo. Mas eu só vejo o que ele faz, não vejo o que eu faço. E estão com... E fiz uma grande pesca com o Horácio. Às tantas, mas vê, a pesca tem estas coisas giras. Cinco horas... Massacres? Cinco horas tem... Não, a assacres é a minha. Eu acho que é a boca. Ah, ok. Agora, há música mais. Às tantas, cinco horas vamos embora. Eu tinha já apanhado o Manel. Só para tu fazeres uma ideia, e não é coita, e ele está aí vivo, e eu tenho fotografias disso, eu enchi a minha caixa grande de pargos douradas, sargos e não sei o quê. E ainda o que era que era pausa e não sei o quê, não sei o que mais, o velho na caixa pequenina que cheguei a casa e me estareava, a senhora, olha só, apanhei isto. Já te contei as destas coisas. Não, não lembro-me muito para trás estas histórias. Às tantas, diz a senhora, ah, são cinco horas, temos que ir embora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e tínhamos, pronto, porque há uma hora para sair, e eu digo, e eu assim, epá, ramoso, não sei o quê, o Horácio, não é claro, o Ramoso e não sei o quê, mas eu disse, epá, Horácio, a pesca também tem estas coisas giras. Epá, Horácio, eu ia-me embora, mas epá, vou um bocado contareado, não levar um sargo guiado, cheguei lá abaixo, pô, um sargo guiado. E aí, epá, Horácio, tinhas um caixote cheio de parques, douradas, faltava um sargo guiado. Não, mas eu disse aquilo por brincadeira, eu já disse muitas vezes a este, e agora chegar lá abaixo, e acontece, e agora chegar lá abaixo, e aferro um parque, o ganjado, e acontece, mas, a probabilidade de acontecer é pouca, mas se eu digo, pode acontecer, e acontece. Parece que aumenta mais fogo. Mas estás a ver, acontece, pronto, opá, e eu, o Horácio, mas esta é merda, eu sou um pedido, e não sei. Então, que ainda chora, não ama, não é? Não, mas é. Então, e abaixo, quando chegaste lá com a arca? Opá, eu mostrei-lhe a caixa pequenina, não é? Eu tenho fotografias disso, mostrei a caixa pequenina disso, e tanta vez que eu chego a casa e, opá, olha, é o que apanhei. Mas diz, olha, é só apanhei isto. Ela, não, e sabes que ela, não... Sim, 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 pá, vai lá, apanhei-se para apanhar, às vezes não fica assim em casa, não sei o que, e é lá quando viu aquela... Eu apanhei um parque nesse dia, e o Horácio é aquele que lhe pôs o chalabar, e diz assim o Horácio, eia com caralho, não sei o que, ainda percalhão, e a seguir, vou lá abaixo e ferro outro maior que aquele, e diz o Horácio, já não vai ficar assim, não é comum, é com dois. E o que é dois é... Há... 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 Deu para perceber. Há... 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 Mas também já fui, tem que falar assim, e diz, é, é... E é verdade, eu não conheço para o bem e para o mal, já disse isto muitas vezes ao horário, eu não conheço para o bem e para o mal, ninguém para apanhar a carapares como eu não conheço. É verdade. Pá, mas isto agora sem estar a denegrir, não é nada disso? Pá, é... Ele sabe, é o que ele quer fazer. É isso. Tu vais para os pargos, lá está, é o que eu estava a dizer há bocado. Tu tens de estar disposto a trazer uma grau. E que é o que a vez. Que é o que a malta não está. Eu vou para os pargos, vais para os pargos, para o barco, sabes que pode acontecer, pode não acontecer. E a malta que era ir sempre mais pela certa é o carapao, a safia e tal. Eu vou. E o Horácio é o que ele gosta de apanhar a carapao. Eu vou à pesca com ele, ele chega a casa, se ele não me der meia dúzia dos carapares que eu apanho, eu não como nada. No outro dia não como carne, se quiser. Normal. Mas isso acontece muita vez. Estás a ver? Claro, claro. Nessa pesca... Tem de estar disposto a não apanhar. A não apanhar. E o Horácio, além de ele gostar de pescar aquilo, tu não achas piada nenhuma. É pá, não consigo. Ele diz que é maravilhoso. Que o carapao é bom para comer, não é? E logo no dia que ele vem do bar, carapaozinhos... É pá, o carapao é bom para comer, mas olha que eu às vezes penso nisto. Eu comecei a pescar na ericeira. Eu, como já te disse, lembra-me da primeira vez que fui pescar para a ericeira. Eu devo ter trazido-lhe um balde de bogas e vinha todo contente. Claro. Eu nunca tinha... Pronto, aquilo para mim era uma maravilha, bogas. Sabia lá o que era. Era peixe. Mas era peixe. E eu já comi bogas e vinham lá dizer o que disseram. Eu, por acaso, nunca comi, mas... Eu já comi e eu não digo, é pá, mas é alguma coisa... É pá, o que está indo mal é que se cheira um bocado mal, mas... Estou arranjada logo. Logo, tirares-lhe a tripa e não sei o que, é pá, não é nada de... Eu acho que o peixe do mar é todo bom para comer, mas não há nenhum peixe do mar. Eu acho que o pior é passar fome. Isso então é que... Também acho que deve ser. Olha que eu vou fazer como o João da Perla. Eu tive um sócio que era o tal da Traineira e tenho um amigo, um senhor, que eu já não lembro quem ele é, nem nada que se pareça, e o homem apanhou umas... Umas bogas, e diz-lhe o João da Perla, é pá, isso é muito bom. E o homem estava aí na conversa dele. Então, imagino, é pá, se compre um parguinho, mete as bogas ao lado, vai tudo ao forno, deita fora as bogas e come o parguiçãs... Ele sabe que é o João da Perla, tu se calhar não sabes, mas... É um gajo, ele é profissional lá nele. Eu conheci-o. Ainda cheguei a ir, ainda cheguei na Traineira do que ele era sócio. Não tinha nada a ver. Mas cheguei nessa Traineira, o tio Lionel. Mas olha, o tio Lionel na minha Traineira. O homem que punhas a cagar na perua. Cagar na perua. Apenas só a ver os cagalheiros a passar, mas que é esta merda? Literalmente. Era mesmo, era mesmo. Lembro-me tão bom disso. Mas tu eras sócio de uma Traineira... Do João da Perla. Que voava a malta a pesca. Sim, sim. Tu só não tinhas paciência para estar lá atorados. Opa... E já foi há quantos anos, Carlos? Há mais de 25 anos. Sim. Óbvio. É, pá, é muito... Não tenho o respeito. E depois é assim... Há quem esteja naquela situação que eu estava e... Bá, 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 e... Mas o meu foi tio. Sim, sim, sim. Pá, não consigo lidar com aquilo. Não consigo. Pá, chegava a casa, não dormia. Depois era uma grande confusão. Depois aquilo era preciso teres um... Não tinhas ninguém fixo para... Para levar. Olha. Mas este e o Dimas. Um dia... Pá, vamos à pesca amanhã. O tio Lionel na altura não pôde... E quem é que arranjei? Porquê é que levou a gente à pesca? Eu também não... É pá, sinceramente... Entrar que a traineira ali na rampa aqui não é para qualquer um. Tem que ser gajos batidos porque... A traineira vai bater na rampa e depois o trator é enganchado e puxado. E tu nunca sabes... Agora tu... Tu agora sabes o mar que vai cá, não sabias? Tu me vias de manhã e não sabias qual era o mar que estava à tarde. Não havia cá internet. Não havia internet. Sabes o que era a sonda na altura? Era uma... Parecia aquelas... Sonda de papel. De papel. E depois eles viravam o papel ao contrário. E o Vicente olhava para aquilo e dizia assim... Não, isto é pedra. Mas ele sabia tanto que aquilo era pedra como eu. A gente estava lá em baixo. Não apanhava nada. Ele chegava, lançava, dava mais... 50 ou 60... Às vezes 50 ou 60 abraços de cabia. A gente começava a apanhar. Era o Vicente, que mamava 3 garrafas de cabia. Do litro, logo na banheira, mais tarde. Como é que é? Quanto é que é? 3 garrafas de cabia. 3 garrafas de cabia. Caraca. A Castanha, não era? Não! Favas! Era o Fac e isso era o Favas? Nós na altura pescávamos com a себua. Sim, antigamente era toda a gente pescando. Na cozinha branca, que para mim é um gandaísco. Ela chegou lá, rico, apalpou aquilo... e vai, depois o Vicente abre o saco, era fava ah, mas a pesca tem coisas tão giras olha, na segunda-feira que eu fui à pesca em mais um manel ele apanhou peixe, sabes com o que? com o que? caracóis e esta mas no barco? o que é que ele tinha lá os caracóis a fazer? ele voos ah, já era com essa ideia? ele levou para ali uma dúzia de caracóis e apanhou peixe é como o outro que apanha um peixe com uma asa de frango eles pegam em tudo claro, mas isso não me vais dizer que é a mesma coisa do que chegar já claro que não, mas ele se pôs aquilo para experimentar e apanhou peixe é uma brincadeira apanhas com caracóis, apanhou é uma história olha, o último chafio que apanhei foi consigo não apanhei dois chafios foi com o Horácio e um deles era o meu chafio já já ajeitou mas com o Horácio não foi com ele para mim para mim aquilo é a prova mas que o chafio anda em funduras diferentes e aparece ali sabes o que é que ele tinha já meio decomposto dentro da barriga? uma pescada aí com 30 a 40 centímetros uma pescada mesmo a pescada é um peixe de fundura eu apanhei o a 70 metros de fundura quer dizer para mim sim sim aquilo é peixe que vem da fundura as águas começam a aquecer mais ou qualquer coisa e eles começam a se encostar ali tanto que a atividade ali no pescada para onde eu vou tu vais para lá no inverno e aquilo aí a atividade é totalmente diferente da agora há até mesmo engolfinhos ou eu já tenho lá uma vez vi lá uma tartaruga com este ou era para estar para lá ela virava ao barco se ela vier ao de cima bem, era um monstro a tartaruga daquelas cor ou como é que chama aquilo que é que elas têm aquelas riscas por cima tinha uma brutidade mesmo não tinha visto uma coisa igual nunca vi e já lá vimos golfinhos e baleias uma vez estava uma vez estava em Peniche uma vez estava em Peniche e andava um cachalote e aqui, sei lá 500 ou 600 metros do barco andava ali e de repente o cachalote desapareceu o cachalote foi assim uma hora porquê? tínhamos uns golfinhos os golfinhos atacam os cachalotes quando vêm em grupo e então foi quando ela se pirou mas ali mais de uma hora ou duas é os golfinhos atacam o cachalote quando vêm em grupo olha eu também já vi aqui há para ele falar em Peniche lembro-me disto muita vez na questão da pesca disto e com gajo fui para a pesca mais um rapaz que é o Rui José José teve um acidente eu já te contei isto um rapaz que bateu com a cabeça ficou dois anos dois anos não um ano para ir no hospital sempre a dar assim com a perna direita ele não estava nunca quieto com a perna direita felizmente o rapaz agora ele tem uma acerração de mármore e eu diverti-me muito com ele e então fomos à pesca e e então fomos à pesca e chegámos lá achamos umas três caixas de bezugos eu até não sou nada garganeiro no outro dia digo-lhe assim e a gente amanhã amanhã ou no outro dia o que é que foi a gente vem para aqui outra vez e diz-me assim o Rui ó Carlos olha que isto nem sempre é a mesma coisa faz mal a gente vem eu pago a gasolina e então fomos à pesca pela outra vez quer dizer no dia anterior tínhamos apanhado três caixas de bezugos naquele dia nem um nem um no mesmo sítio cada dia é um dia isso é comum na pesca uma vez fui à pesca com ele com esse era um gajo muito, muito coisa aprendi coisas muito giras com ele chegamos lá ao barco o barco não pegava isso acontecia muito era com o do Barraço cada vez que era para sair o barco não pegava mas era à noite para vir para casa pior é um crime ele chegava ao pé do barco o barco bem, 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 bem e a noite é começar a cair então mas isso agora não pega aí agora então agora vamos à pesca sabes o que era? e o Rui sempre a falar com ele é pá ele também estava com a vontade que eu não estava que ele sabia mas nós estávamos para lá dos farilhões para lá dos farilhões um bom bocado e diz assim o Rui é pá mas se falar alguém te vai buscar é pá tem calma não sei o que isto pode ser um bocado de gasolina ele pensava que era e por esses ou assim ou que tivesse gasolina no carburador bem, bem, bem até agora então agora vamos à pesca sabes o que era? o homem ao mar estava mal encabado o Rui de terra disse pá vai ver isto do homem ao mar sei lá o que é isto do homem ao mar e ele levava poucas vezes é pá uma coisa assim que está na chave você sabe o que é? que eu também tenho uma hora o caixa em caixa aquilo foi à primeira tá vá vamos embora pronto ele sabia para estar tão à vontade ele disse se calhar se calhar pô, um gajo para lá dos faradeões já a ficar escuro e não está a ficar desfago até agora Zé então agora vamos à pesca era muito apá tenho tido bons companheiros à pesca tenho divertido não estava a ver aqui o tempo a contar estava com medo que isto não estivesse a gravar mas está não vi o tempo a contar lá em baixo era mais uma amiga hum mas se te faz mal de certeza aguentas é melhor não oh Manel tu começaste a pescar aonde? e como? oh eu comecei a pescar ali no Teja às fatássas a primeira vez que fui ah pois tinha dado enxuguinhas? tinha tido para enxuguinhos 21, 22 não comecei de novo e quem me desafiou foi o meu irmão o Marco o Marco é que me desafiou à pesca a primeira vez que eu fui foi mesmo assim que é que seca esse caixa maluco agora quer me levar para a pesca e depois era aquela conversa eu vou mas tenho que apanhar tenho que apanhar tenho que apanhar e não me lembro fui eu foi o meu irmão e o meu pai acho que fomos só os três acho que fomos só os três só eu que apanhei uma fatasse e só apanharmos um peixe vou buscar um fundo e fiquei logo viciado fiquei logo viciado é só para apanhar o peixe a cena de andar na natureza eu também comecei ali na rocha de Condóbitos naquela zona ali da Alcântara também foi às fatássas pá eu acho que se calhar 90% dos pescadores não conhecem aquela eu acho que se calhar até mais nos pescadores em global não conheces aquela zona ali de onde tu vais à pesca o pessoal de hoje não é mas mesmo o pessoal daqui não vão para ali não ali mas conhecem hoje em dia que a internet na internet mas ir lá a internet é uma coisa sentir na pele é outra mas conhecer por o que disseres conhecer sim mas sentir na pele aquela coisa aquela é pá e aquilo às vezes eu cheguei a publicar coisas dessas no Facebook e depois desisti disso no Facebook como é que há as portas de Lisboa estou a falar 30 minutos Lisboa pá e aquilo é um mundo diferente é um até o clima é diferente pá eu acho que aquilo até parece que Deus fez aquilo e depois foi-se embora e e esqueceu-se se calhar daquilo e aquilo está ali preservado que ninguém aquilo é lindo eu tenho milhares se calhar de fotografias daquilo lembras-te era a tua desculpa quando estavas cansado quando era a subir espera aí vou tirar umas fotografias não mas eu tenho milhares tem milhares fotografias lindas 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 aquilo é mesmo agora está bué concorrido é bué concorrido estão a fim de semana esquece há mesmo assim lá de sítios que eles não vão lá olha por exemplo o Espenhaço há meia dúzia deles que lá vão pois se o Marte vieram se o Marte vieram para lá há aquele sítio escute eu agora analisar mais tarde e caramba acho que é maluco é doido então tu vais a passar num sítio para um lado se caes são 100 metros para o outro lado se caes são 80 é menos mal e tu tens que pôr um pé à frente do outro naquela onde lá e quando está a vento quando está a vento forte eu nunca apanhei isso uma vez uma pedra lisa tem a ver como é que a gente deixa lá para baixo parecia uma cacta as unhas ai minha lembras-te foi onde apanhar foi de adorar como é que eu subo como é que eu subo como é que eu subo e eu assim mete aí os dedos nos buracos é verdade com as buracos com as buracos e agora o que é que eu saio daqui anda lá e lá naquele sítio onde sabes aquela pedra escarpada que depois um gajo como é que ele se chama alvidrar que até tem uma tipo uma uma menira uma aqui não há molha um calhau que lá está no meio se calhar é alvidrar é que a pedra é assim muito alívio é as ladeiras as ladeiras é ao lado do alvidrar ai minha nossa senhora aquilo é que é mesmo se um gajo escorregar no cama ninguém o segura não é realmente não convém não convém escorregar uma vez em Almagrado foi mais o Dimas e o Ior e um gajo que ia aos perseiros que era um gajo lá então a gente teve que pôr uma lata no fundo lá onde descemos para saber onde é que era a subida tudo bem como é que aquilo não era um gajo um gajo não conseguia ver se não tivesse lá a lata não tivesse lá a lata para a gente saber onde é que conseguia subir e depois tivemos que esperar fomos para lá com a maré vazia e depois tivemos que esperar que a maré vazasse novamente para vir para cá porque senão mesmo que a maré vazia a água dava no pescoço é verdade nunca mais mesmo que a maré vazia há pescadores com uma ganda lata é malucos nunca mais viste o Nheque Nheque não ele de vez em quando vinha aí mas ele vinha mero era para a coisa depois o maré ele não estava cá uma vez vamos à pesca aí eu este dia foi lá aparecer lá um gajo que era o Nheque Nheque pá o homem deve ter para aí um metro tem ele metro e cinquenta se calhar não tem se calhar não é capaz não metro e trinta eu acho que tanta gente foi começámos à pesca lá apareceu ao pé da gente em Sesimbra foiamos lá para aquela ilha que aquilo depois já a água subia nas nossas costas e nós tínhamos que atravessar aí quando a gente vem para cá a água já nos dava por aqui a água já nos dava quase o queijo Iacara já nos dava quase com o queijo oh pá a galera a regra quase um рад yours nem sequer se apercebe do perigo e podes estar pescador quando a malta tem menos experiência acontece realmente muito mais isso um gajo terça sim também eu à procura de pesqueros e de caminhos punha-me em caminhos que não são o caminho à procura, olha, deve ser por aqui aí é que um gajo mete-se em situações mesmo mesmo lixadas depois de conhecer e ganhar algum juízo já apanhei uma ou duas não fui também porque não calhou uma vez foi nos pés de galo em Peniche andava lá nos pés de galo salto um lado com outro olha, foi mais o Dimas apanhei os lismos agarrados ao pé de galo não vi, escorreguei até parece que as minhas unhas cresceram não sei quantos centímetros e era só o Dimas Machado, tenha calma e de lá em baixo alguns sete metros lá em baixo era só pedras que de lá para baixo e o Machado uma vez foi para Peniche o barco a meter o barco dentro da não se ouvias pô, aí vai ele para ele de barco na rampa na rampa, mas ao pé não é era da rampa lá do principal era a outra do outro lado dentro do porto dentro do porto olha, a prova que que a pesca hoje que agora está fechada essa rampa agora está fechada a prova que a pesca hoje não tem nada a ver em certos aspectos uma vez não sei se tu te lembras uma vez ali na na ericeira de antes os barcos entravam na ericeira de uma maneira diferente que entrou agora a grua era a mesma coisa só que o pessoal ia dentro do barco no barco, sim, sim, sim houve lá o cadernal ou o cabo de ação não sei o que que partiu e matou um homem dentro do porto a partir daí os barcos não entram com ninguém lá dentro o barco é metido e depois é que o pessoal entra lá para dentro mas isso é uma parte houve ali durante um ano um ano e tal que a ericeira teve interdito a pesca aquilo foi para o tribunal a mulher coitada por causa desse acidente claro a mulher coitada que quis ver não sei como é que aquilo ficou mas pronto o direito dela a ver se por menos se recebia algum para ajudar a criar os filhos parece que o homem tinha 30 e tal anos uma coisa assim só que aqueles recebados da pesca como eu queriam ir à pesca eu e eu mas pessoas tu podias pôr o teu barco na rampa a ir não podias usar era a grua mas tu está calado uma vez metiu uma moto de água na ericeira se não fosse lá o engato a gata a gata a gente tem a emoção de ir à moto e eu e o meu sócio na altura tinha um sócio o Fernando metemos lá no 30 tu há-des ver que não vejo praticamente ninguém eu passa 100 anos não vejo ninguém a meter a usar a rampa a água vem o barco atravessa tu nunca mais o seguras por isso é que as treineiras a mandam a treineira contra a rampa para que a treineira com a com a velocidade fique em seco eles metem logo o engato a gato o gato o cabo o tatu puxa e o tatu puxa agora tu chegares lá tentares meter o barco em cima da rampa em cima do rebote isso está fora de questão não dá porque façam 5 ondas aquilo é muita coisa então vamos para a pesca para punis eu tenho um pesqueiro que eu já não vou lá há anos que é 12 milhas de ericeiro e 12 milhas de punis tens um pesqueiro que não vais lá há 12 anos porquê que não o vendes pois já pensei também ninguém vai ou o legal e olha que já lá fiz grandes pescas não vou lá há muitos anos há 12 anos sei que é 12 milhas de ericeiro e 12 milhas de punis é mesmo ali ao meio fui para lá a pesca com este amanhã maravilha nortada obrigado a favor da corrente a ara a genzinha a empurrar chegámos ao pesqueiro foi um instantinho pescámos já não me lembro e tal uma pesca embora caiu nortada bem tudo está calado lá está não havia as previsões cá agora olha que nós levámos aí umas 4 horas para chegar a punis 12 milhas 12 milhas bem ele que diga eu olhava eu olhava para a terra para se estivesse no meio do meio a gente dizia assim mas a gente não sai do mesmo sítio e ele não podia acelerar não dava para acelerar não dava e na altura tinha o motor 50 cavalos depois é que ele fez as obras no barco e substituí também uns pés fiz obras no barco e depois um dia vou para arrancar com o barco o motor não tinha força para arrancar com o barco sabes que isto é depois tive que andar a trocar de motor não dava assim que eu dava um bocadinho de gás ninguém segurava dentro do barco pronto Orlantí só que nós já olhava para a terra eu olhava uma casa parecia que andávamos um metro para a venta e para trás o mar todo encapelado a ganhar carneirinhos aí a passar de peniste falar nunca mais fui é melhor ir sempre a favor não é? ir contra o vento e foi nessa altura que a iriceira estava interdita a iriceira foi nessa altura fomos lá umas duas ou três vezes a peniste a peniste para entrar pela rampa não há grua há lá uma grua mas aquilo só começa às nove da manhã ou coisa assim que se pareça isso não é iriceira? não é peniste? o peniste mete-se bem na rampa mas não é aquela rampa que tu estás a ver é uma outra cá ao pé do coisa numa fábrica de sardinho de conservas ou o que é que há ali que agora até está fechada não tem tanta inclinação não tem tanta inclinação como tem aquela onde tu entras para os barcos tu mete-se um barco numa rampa mete-se bem mas nunca é tão bem como nós mete-se muito bem mas somos nós a dizer que depois lá não é assim tão bem não porque eu meti o barco muitas vezes para sentar em cima do rolos é diferente do rolos eu meti o barco muita vez eu comecei a ir a pescar aos chocos em Setúbal as primeiras vezes que fui fui para e fui porque porque tu chegavas ao clube na Vale era 50 euros para pôr do barco e 50 euros para tirares do barco estás a ver tu eras clube não eras clube não eras sócio do clube era 50 euros ah essa nunca lá foi era 50 euros para pôr e 50 euros para tirar há uma rampa que eles acham uma rampa da baleia ou o que é que é bem tu chegas lá aquilo são não quero exagerar mas se calhar estão lá 60 ou 70 relotes rebocos dos bares só que a rampa chega por exemplo tem a rampa tem 5 ou 6 metros e de repente acaba a rampa acaba mesmo e depois tens que espratar-me um bocadinho com atenção o que é que há de água mas isso são pessoas foi coisas que eu tive que ir perguntando aprender porque senão ah pá mas depois chegas lá faz corrente do rio tens que ficar fora mas já é assim olha vão dois gajos no barco eu e eu um tem que ir buscar o barco tem que sair do barco tem que ir buscar o jeep tem que meter na rampa aquilo tem que pôr aqui depois tem que pegar eu mandar-lhe uma corda para puxar o barco depois aquilo está corrente primeiro que tu acertes o barco e depois puxas o barco cá para fora é pá isso não está bem vai de ir lá outra vez dentro de água para acertar aquilo puxas cá é pá ainda não está bem vai de pôr outra vez para trás enquanto com a grua acerta-se é pá é diferente e depois ainda tem outra coisa é água salgada no outro lado ele dá cabo do outro lado todo e o meu outro lado já é um outro lado que já coitadinho já precisava de forma anda a ver se há um gajo com uma oferença ou um mas pronto isto está difícil uma vez que fui de rampa foi com o Rui e o gajo domina bem aquilo mas começa a olhar à volta para os outros em peniche começa a olhar à volta para os outros é um parto de rir cai, escorrega metem-se mais do outro lado eu já não vejo a segura há muito tempo velha, ligou-me há bocado estava aqui à espera do tipo que se adormeceu mas que é para ir para a pesca não, ligou para me dar os parabéns mas faz anos já é? parabéns parabéns faz anos hoje olha, parabéns não sabia ligou para me dar os parabéns não me apercebi pelo telefone eu estava já aqui não me apercebi não sabia, mas não olha lá então e essa vez que foste de peniche para 12 milhas para sul e depois vocês viram-se a rasca para voltar foi o maior cagaço no mar? não o maior cagaço no mar que eu apanhei foi com um rapaz que é o Rui morava ali para ah pá aquilo são são amigos de reino ou por ali assim aquela zona e foi logo no princípio que eu comecei a pesca o o sabes que o mar eu não sei ver é que nem nem me meto nisso mas o mar normalmente avisa e os velhotes sabem disso eu não sei não me meto nisso porque para mim parece um burro olhar para um palácio e tal olhar para aquilo mas os velhotes sabem eu vi um velhote lá na iriceira não havia a única coisa não havia telemóveis nem nada disso a única coisa que havia era o radio e até quando lhe dava na cabeça apanhava outras vezes até nem apanhava pronto completamente diferente agora fomos para sul amanhã um marzinho espetacular e pá e por volta das duas horas esse velho telefona para o Rui e diz assim ó Rui pá vocês venham-se embora está aqui uns olhos de não sei o que que eles deixavam eram umas merdas que apareciam no horizonte umas nuvens que depois pareciam no meio pareciam que tinham um olho não sei explicar sei que na altura depois aprofundámos mas eu nunca o velhote sabia ver aquilo e o Rui disse e o Rui disse é pá vamos embora não sei o que não sei o que mas está um homem de cezimbra começou a dizer pá e estava o mar estava pronto estava já a levantar um bocadinho verde mas não era nada isto é muito bonito vocês vêm para aqui e sabes o que é que é uma treineira a vir lá de baixo do cabo da roca até cá acima ele era tecateca 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 com o gajo nunca mais saía quase parece que não saía do mesmo sítio é pá vamos embora porque o Rui que também era sócio do João da Pérola o João da Pérola tinha um barco à sociedade comigo um barco à sociedade com o Vicente e um barco à sociedade com esse Rui e tinha a Pérola da Iriceira que era um barco da profissional que ele também levava porque quando eu comecei a pescar ali na Iriceira se houvessem 50 barcos de madeira e uns 50 barcos não havia nada não havia ninguém que levasse ninguém ah como pescador de esportivos enchia-se tudo não havia aquilo começou a mexer sim eu lembro-me dessa altura não havia é pá vamos embora e esse homem começou a bater o pé e o Rui disse assim pá se eu não quero ir embora não vamos embora porque o homem disse pô venha aqui pague e vocês querem ela conversa como a conversa que há ele leva para a gente para pesqueiros que sabe que a gente não aprende nada e depois os pesqueiros ah sim essa é mais comum essa é outra não tem lógica nenhuma não mas também se cada um pensa o que quiser e o Rui deixou-se estar pá por onde você passar eu também passo dei um bocado do homem e é preciso ver que a entrada na Ericeira não tenha nada a ver com o que tem hoje porque não havia lá pontões de proteção nem nada disso se o mar tivesse a entrada para a Doca pois aqui se o mar tivesse por acaso estava anortada mas se o mar tivesse entrado de frente não se conseguia lá entrar tanto por isso os pescadores da Ericeira normalmente diziam ah não mas eu conheci montes deles tinham que ir para Peniche não dava para entrar na Ericeira tinham que ir sair a Peniche pois vinham dormir a Ericeira o olho não estava tão grande no outro dia buscaram o arco a Peniche e vinham para a Ericeira porque havia dias que não entravam pura e simplesmente no outro dia ou quando tivesse bom ou quando tivesse bom claro pá aí aguentámos lá sei lá mais uma hora duas horas não sei o quê até o Rui já recebeu mais uma coisa do Rui e vou ter o pé pá se você quiser pagar paga se não quiser porque o problema que ali havia era a questão do Rui quer dizer você quer se ir embora não sei o quê pá e do Cabo da Roca até cá acima a Ericeira eu não sei nós se calhar tivemos ali três horas ou quatro para cá chegar acima e tudo o que era malas térmicas pá tudo o que era sei lá o pessoal vai à pesca despece não sei o quê botas aquilo o mar levou tudo nós chegámos a terra esse homem lembro-me que é engraçado esse homem chorava parecia uma criança o que não queria vir embora parecia uma criança nós dentro da cabine do barco onde o Rui estava cabíamos lá dois ou três o problema é que não dava para ter aquilo fechado que ele não via nada ele abria aquilo o mar entrava por ali a dente a gente encharcou-se todo o tempo o mar entrava ali por aí a dente chegávamos a terra epá eu também nunca mais vi o homem mas o homem fez lá o meu juro e disse nunca mais ninguém me e eu também nunca mais o vi se calhar é porque o que mais foi mesmo até musia do gajo até musia do gajo foi o maior susto que eu apanhei mas conta lá como é que foi a do Horácio o Horácio chamou-te para experimentar era um motor novo? não o Horácio tinha tido um problema com o motor e andava há vários tempos há várias alturas tenho que lá experimentar o barco tenho que lá experimentar o motor tenho que lá experimentar o motor e um dia eu tinha sido operado há pouco tempo e estava de baixa e disse apá queres lá experimentar o motor vamos lá experimentar a gente foi lá experimentar o motor caímos num pesqueiro que aquilo olha a cera está cheia de peixe mas daquele cabrão daquele pesqueiro nem pouco nem muito não dava nada 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 vocês chegaram a pescar? escuta ok nada olha só isso não dá nada vamos levantarmos o esferro e vamos pescar vamos um bocadinho mais para a peça olha já que estamos aqui o mar estava assim epá não era um mar de azeite mas era um marzinho que dava para navegar e agora vou ver o que é que este gajo faz ele tinha metido uma centralina nova epá eu não sei eu ia cá atrás não sei se tu conheces o barco sim sim era piranha ia cá atrás a meter a fazer uma pesca ou lá meter as canas e não sei o que e tal lá de mudar as pescas epá aí é entretenido pá senti que aquela treta bateu em qualquer coisa agora em que eu não sei mas foi violento o choque foi fui cuspido até é para onde o Horácio que há de entrar é claro eu fui cuspido levantando e não sei o que e depois me olhava para o Horácio e o Horácio olhava para mim o que é isto o Horácio também não sabia o que é que foi nascido não é claro sei que quando olhámos para o poço do onde tinha assim tipo um aqui pá aqueles barcos têm tipo uma cama é que não é cama sim à parte o oeste aquilo já estava cheio de água ai eu estava eu estava encavado se não fosse o Horácio eu estava encavado eu conforme o barco começou logo a fazer assim a inclinar e eu e depois ainda que ímos na ageneira de ir cá para trás os dois o barco começou a inclinar-se para lá e nós fomos expor-se na parte que se estava a levantar do mar começámos a fazer peso a água veio para o pé mais presto o barco ia afundou e ele é que se lembrou é para a valsa a valsa a valsa a valsa mandou a valsa eu ainda fui todo aquela 30 daqueles que se puja aquele pum e eu mandei-me para dentro da valsa a valsa sequinha eu não molhei ele já veio andar lá para dentro do barco só que estás a ver o Horácio entrar dentro da valsa não é? mas para o Horácio onde é que estava a valsa? estava lá mesmo lá assim faz conta do barco está aqui o barco faz conta que é esta mesa eu estou aqui atrás eu estou aqui atrás e a valsa está ali na porta do carro ele pegou na valsa mandou a perder estava logo à mão estava logo à mão agora eu ainda me mandei para lá todo sequinho agora estás a ver o Horácio entrar na valsa o Horácio é o homem para pesar isso cento e mitos quilos e a valsa é maleável entrou o Horácio por dentro da valsa e mais uns 300 a 400 litros aí ia ficar meio encharcado agora está a ver mandávamos os Very Lights e não sei o que Mépia pois é que passou é para aí olha que aí há duas horas atrás tinha passado não é Nicole duas horas para aí há há duas horas meia hora tinha passado um gajo pela gente tinha feito assim não sei o que não sei o que mais é quando nós antes de arrancarmos nós arrancamos nunca mais passou ninguém passou ninguém era Very Lights por hora e depois aquela treta dos Very Lights e os potes de fumos e não sei o que aquilo é tudo uma grande treta quer dizer nós mandámos qual é o que é que tu pensas que um poto de fumo faça explica lá o que é que é isso um poto de fumo é pá é uma parece uma lata em que tu abres aquilo faz uma reação química e manda um fumo aquilo aquece de uma maneira e mandas aquilo para dentro de água e o fumo sobe ou o devia é um avisador é um avisador e tu se tiveres ao longe é pá está ali um fumo cor-de-rosa ou vermelho ou azul não é normal isto é na prática é muito a giro só que aquilo estava uma araginzinha encostava aquela merda toda meio encostadinha a água nem um centímetro subia por cima estás a ver? viamos um marco lá lá ao fundo pum tínhamos dois vérios duas pessoas aí olha lá pum alguém queria saber nem olhavam estamos encavados não havia com atenção não havia estamos encavados pois mesmo é pá aquilo ia correr muito a mal estava a ficar de noite um frio que aquilo foi na altura do inverno a gente todos molhados aquilo ia correr muito a mal outra vez e eu já estava a entrar em plânico outra vez porque eu já tinha passado por aquela situação de ter caído no cabo da roca eu já estava mesmo a entrar em plânico imagino o Horácio é pá não uma coisa é o Horácio é pá tem calma mas o Horácio nunca tinha passado aquilo que eu passei não é e tinha sido que era um mês um mês não pouco tempo há pouco tempo eu já estava a entrar mesmo em parafuso ainda tanto passou lá um gajo que ainda havia só este fim de semana viu que ia lá pronto e andava a meter redes com um barco que era o Rocha Mar ou o que é que era aquilo já não me lembro o nome do barco pá e ele e casacos e a gente só não ouve nada que estivesse lá dentro do claro do coisa que a gente não fizesse não o gajo aliás a balsa também é logo diferente tu vês uma coisa cor de laranja dentro da água chamam-te a atenção já não tinha uma pistola já tínhamos falado acabado com aquilo tudo a única coisa que eu tinha era já a falta de fé já não tinha mais nada já tinha acabado com aquela 30 tonos aquilo também só tem que a dois gais láte dois aquilo se calhar até tinha mais só que dentro da balsa só vinha aquilo e depois um gajo e pá e aquilo é tão desconfortável tão desconfortável é quando tu estás num sítio que tens uma base aquilo é uma base mola um gajo de joelhos todo molhado as costas a doer um gajo a começar a ficar frio assim eu estou encavado da minha vida é quase como estás dentro de água não é? é só não é preciso estar a nadar de resto aquela mão um gajo estava todo molhado na mesma depois com água lá dentro da balsa e tudo é um gajo a princípio a princípio ainda pronto todo molhado eram 3 da tarde e tal 3 da tarde não sei o que quer dizer sim sim só que o menos começa as horas a ver a passar passar e não ver não ia aparecer ninguém a noite a começar a aparecer não aparece ninguém ah e ainda tem outra coisa nós dentro da balsa depois nada ajuda um gajo uma boia uma boia boia de pedras das redes de pesca e por acaso tem uma coisa que as boias das redes de pesca quando caí na roca foi uma hora lembras-te foi uma garra a uma foi com o colete prendi o colete e se calhar pronto na altura um gajo pensa em tudo uma boia a gente estava à deriva e eu pensei então mas estes gajos qualquer daqui a bocado vão nunca vir não mas não é isso é que o que eu pensei foi o seguinte eles se houveram um alerta qualquer vão procurar a gente num sítio e aquela merda estava a andar mas estava a andar a sério mas vão à procura da gente num sítio e a gente já andou não sei quanto tempo é tanto que de onde o barco afundou para onde encontraram a gente já estamos a falar pelo que eu na altura me lembro dos gajos da capitania de cascais estamos a falar em 8 ou 9 ou 10 milhas que a gente andou naquele tempo da deriva já não me lembro bem da descesa mas sei que andámos muito uma boia manel passámos por uma boia e a 100 metros da boia e os dois a remar e não conseguimos acarrar a boia arrumávamos arrumávamos a corrente a corrente e o vento não deixou deixa-te ir deixa-te andar depois lá deram com a gente lá deram aquele penoso que a gente sem querer ah pá calhou ele andava a corrente ele tinha lá uma rede andava a levantar as redes e foi lá com a gente foi a sorte se não aquilo acabava até lhe deram beijinhos quando viram um homem acabou por correr acabava e depois aquilo é uma grande coisa depois fomos queres dizer depois de um gajo ter um cagaço daqueles depois de um gajo eu saber eu tinha sido operado há pouco tempo queria vir para casa na capitania de cascários e agora o barco tinha gasolina e agora coisa depois daquilo vá com as burocracias não é? mas pronto mas teve que ser mas correu olha não correu mal devia ter que correr foi mais um susto dos grandes porque o mais comum é darem por falta de não chegar a esta casa e irem começarem as buscas no outro dia porque já é de noite e depois aí é que ele mata as pistolas os sinais não tiveram tempo a usar a rádio ou não havia rádio? havia mas não tiveram a senhora o senhor lhe estou a dizer que aquilo bateu quando olhei para o que aquilo estava cheio de água já partiu logo a quilha toda partiu a quilha toda mas ali nem de ser isso não acontece porquê? porque tu chegas lá metes o barco dentro de água mas deixas lá o outro lado e quando toda a gente se vai embora está lá o outro lado que não foi aqui qualquer mas este cara não levantou o outro lado porquê? ali aquilo lá isso não acontece às seis da tarde seis e pouco dão por falta de ir oh já catou já catou não sei o que mas o que é que se passa? ou foi um motor que não pega pronto mas agora se tu vais por exemplo para um lado qualquer onde ninguém sabe onde fostes metestes na rampa e diz a coisa mas este cara não sabe se fostes para norte pronto também não interessa muito lá não dizes se vais para norte se vais para sul mas está lá o outro lado e está lá a senha do outro lado ou a senha do robo ou mesmo na grua pois eles sabem que tu entraste e tens que sair ali nesse caso não se põe mas ali é onde é que não se põe? na iriceira não se põe o caso tu para se dirá tu a procurar ao fim de um dia é no fim desse mesmo dia pronto só que depois já está de noite é pá mas pronto e eles à noite já não vão há sítios em que o pessoal diz aí só foram à procura dele ao fim de sei lá de um dia ou isto ou o que eu não vejo o caso ali pronto talvez comigo onde eu caí eu às vezes fico ah pá se calhar revoltado correr tudo bem graças a Deus mas às vezes fico revoltado o pessoal diz era o helicóptero passou lá dez minutos depois e foi é tudo uma fantasia porque a maior parte das vezes tu fostes cá acima tu te confinaste tu chateaste tu voltaste tu até para a 5 ligaste e não sei o que ninguém queria saber sabes eu acho que sei qual foi o maior erro de todos porque eu também fico como tu quando vejo essas cenas é o helicóptero levou 20 minutos ou levou meia hora a chegar mas o rio nem apareceu o rio nem apareceu foi o barco ao fim de duas horas mas eu acho que sei o que é que foi quando a gente liga para o 112 eles perguntam onde é que está e não sei o que e tu tens de estar calmo e responder as coisas então ele caiu de que altura caiu 3 ou 4 sei lá 5 metros 6 metros e ele e é uma mulher que está lá que faz aquela pergunta e ela toma aquilo como um quando tu diz que tu caiu a 5 um mergulho para a água não caiu a 5 metros de altura ele não percebe tu estás no fundo de umas falésias que é que ele não tem acesso claro pensa ah caiu a 5 metros isso não é preciso um helicóptero então isso vão os bombeiros ou o barco ou não sei o que eu acho que foi aí porque eles perguntam de que altura é que caiu eles perguntam a altura ele caiu aí para aí a 5 metros agora se é 10 metros passaram por cima de mim foi quando eu sou que estavas vivo passaram-me a 10 metros por cima de mim eu fiz sinal é é pá é um sítio como muitas vezes eu não lavo águas naquele dia parece que nada se passava ali estás a ver? tinhas no acidente tua conta aquele dia tinha mesmo aquele dia tinha mesmo e depois quer dizer eu precisei de um barco durante duas horas precisei que aparecesse um barco depois ou quando foi para me resgatar apareceram dois ao mesmo tempo pois foi pois foi apareceram dois exatamente ao mesmo tempo foi o gajo dos corzonáforos a quem eu agradeço a quem eu agradeço por uns gajos 5 estrelas e foi outros gajos coitados que estavam a pescar lá ou viram sinais e não sei o que e vieram lá umas duas horas e tal depois já estavas a entrar em porta de mim ou já estavas mesmo? não, já estava quando eles meteram perdendo o barco eles já não levavam esperança só pelo tempo mal sabiam eles eu me lembro e depois apaguei não, a última coisa que eu vou te dizer foram as duas últimas duas coisas que eu me lembro não tinha consciência dos cortes que eu tinha eu tinha levei 40 e tal pontos na cabeça tinha este braço todo tanto que o braço ficou todo negro a última coisa que eu me lembro primeira antes da última foi a primeira foi é pá mas o gajo ainda está vivo então se está vivo puxa o cá para dentro um para o outro e a força pá o gajo ainda está vivo então se está vivo puxa o cá para dentro e foi eu dizer eu vou vomitar e o gajo diz então se ele vai vomitar vir ao de lado e depois nunca mais me lembro mais nada lembro-me de estar no hospital já todo entorado e o caso e acordei arranquei os tubos dizem que isso eu não me lembro arranquei os tubos e o médico aquilo parecia assim eram três camas e à frente estava uma bateria estava nos cuidados intensivos uma bateria de médico e eu começara a mexer e vir uma médica não nem era uma médica era um médico virou ao pé de mim e tal mas então eu não acho que não tem consciência nenhuma que aquilo se tinha passado há dois dias e ele dizer assim epá mas ele ainda tem aqui um bocado da cabeça por cozer e ele esqueceu de me cozer aqui um bocado da cabeça e depois outra coisa epá eles são impecáveis por isso às vezes o pessoal diz do pessoal da saúde epá eu não tenho então ali no Francisco Xavier foram pessoas excepcionais mesmo cinco estrelas epá eu dei-me vontade de ir à casa de banho de cagar pronto a gente dá-lhe ela uma senhora claro não sei se era coisa está aqui o Margal e eu disse ah então uma vez eu consigo fazer aí na cama por uma então como é que pode ser ah pá não sei tu a rasca mas eu quero fazer mas eu assim não consigo fazer mas eu tinha consciência que eu meio atramolhado mas que eu consegui ir à casa bem estávamos a falar dois dias e tal depois do acidente até e agora então agora ah é preciso ver que eu tinha uma merda de uma máquina ligada de um lado uma máquina ligada de uma máquina quer dizer daqueles soros e não sei o que não sei o que mais por isso eu digo pessoas 5 estrelas até e agora é pá eu estou a rasca mesmo a rasca mas eu aqui não consigo fazer então onde é que você quer ir quer ir à casa do velho então como é que você vai à casa do velho sei lá mas quer ir à casa do velho por isso eu digo era dois do lado dois do outro e outro na cadeira do velho claro não vá à casa do velho vá meteram aquela merda do velho dentro da casa do velho sangue do lado soro do outro não sei o que quando fizer diga lave bem eu devia ter merda quase até à grega há dois dias não fazia nada fiz não sei o que ficaram lá a dar apoio moral não cá fora na casa do velho à minha espera não fecharam a porta e botaram-me um caos desde fora pronto já fiz até e agora agora já está já está já se lavou já me consegui lavar lá limpei-me lá melhor que podia não sei o que pronto foram simples e depois fui transferido aqui para o hospital de de Lourdes pronto e de todo o mal correu é graças a Deus de todo o mal correu podia ter corrido muito mal sim tinha tudo para correr mal foi a queda foi bater com a cabeça foi o tempo dentro d'água o estás inconsciente foi o colete tinhas o colete sem o colete não tinhas hipótese conheço um gajo que passado no dia a seguir mandou a mulher pôr os coitos no colete e eu mal conhecia esse gajo não mandou não a mulher é que foi lá pô-lo foi ela foi lá pô-lo que eu tinha tirado os flutuadores do meu colete flutuadores do colete tenho lá esse colete e podes crer eu sem aquele colete não tinha a mínima hipótese é preciso ver que eu caí num sítio com uma arrebentação maluca onde as correntes se cruzam que era um tudo pronto era um estava bom para pescar enquanto entraste em tagli ias-te desmaiado ia eu não sei eu vou te contar a minha parte ele estava à pesca olha como daqui para ali como nós estamos agora estava assim à pesca eu olhei vi o pé dele a escorregar vi o pé dele a escorregar e ele a cair assim parecia um boneco aquilo depois é mil e quinquagésimos segundos um segundo parece meia hora e eu olho para ele a cair e eu penso assim segura-te, vira-te, mexe-te, mexe-te segura-te, vira-te e ele parecia que tinha arroz de bolso com a cabeça nas pedras com a cabeça nas pedras com a cabeça nas pedras podes vir a ter desmaiado logo eu estou a buscar espera aí eu estou a buscar ele está com aquelas fumazinhas toda branca a gente chama afeição tudo branquinho e ele cai assim com os braços abertos com a boca para baixo virado para baixo assim de baixo e começa no branco tudo vermelho abre aí tudo vermelho sangue assim a abrir e ele boca para baixo assim e com a arrebentação das ondas a ir logo a ir, a ir, a ir a ir para fora a ir para fora a ir para fora a minha primeira reação foi pegar na rebeca porque eu já tinha salvado um rapaz há pouco tempo assim foi pegar na rebeca e a tirar para ele mas ele estava virado para baixo de desmael pois estava o mar começou a levá-lo a levá-lo ao pé das entradas ele mexeu-se assim para tentar chegar à pedra porque tu passaste renta às entradas de superfórdia isso eu lembro aí ele mexeu-se foi um cheiro eu não sei se foi com a ajuda do colete parecia um cão a morrer porque ele estava a virar para baixo uma sensação do canaças imagina eu estou ali ao lado dele a ver aquilo sem precisar nada a ver aquilo e ele virou-se e não se mexia mais e depois eu só soube que tu estavas vivo quando já estava para aí a meia hora dentro de água quando passou a avioneta eu não sei se ele estava ali e estava morto e ele começou a se afastar afastar e eu lá em cima das pedras com as ondas à altura já não o via já não o via quando as ondas quando passou a avioneta eu vi-o a levantar os braços estavam lá mais dois amigos que por acaso apareceram lá a pescar o pé de nós e por acaso eu conheci-os nós conhecíamos e quando eu vejo o levantar os braços é pá é um alívio para nós que estávamos ali nas pedras aos gritos a fumar e todos desesperados quando a gente o vê levantar os braços pelo menos está vivo depois disso foi para mais uma hora e meia de agonia foi eu lembro e depois imagina há coisas que a gente nunca nos passa pela cabeça há sensação a gente pensa sempre olha se cair eu estou à peça se cair o mar tem de sair por aqui são coisas que nos passam pela cabeça não muitas vezes mas passam agora o teu amigo caiu e depois o que é que tu faz? há coisas que a gente não se pensa assim por exemplo eu pego nas coisas dele todas todo meio desesperado depois de ver o barco passou por mim eu fiz sinal para onde é que ele estava o barco do socorro foi e quando passou para baixo quando o barco foi e apanhou passou para norte apanhou e eu começo a arrumar as minhas coisas as minhas eu tenho arrumado começo a arrumar as coisas todas as minhas e as dele tudo às costas estás a ver aquele pesqueiro e subir a correr com as minhas coisas e com as dele às costas e quando eu vou a meio da falésia a subir o barco já vinha para cá com ele e fez-me assim um sinal que fiz e eu ui está vivo foi mais um alívio e depois qual é a cena? tu chegas ao carro e pensas o quê? vou para casa ver a televisão tu és é uma sensação de mim assim vou-te com ela a Cascais para onde o barco foi levá-lo para para a marina de Cascais chego lá estava dentro de uma ambulância assim já a ser tratado e eu olho assim de longe eles não me deixaram chegar ao pé da ambulância eu olho assim de longe e vejo a cabeça deles parecia que tinha assim um ganho de a ver no meio aí assim um ganho de a ver toda preta assim que me veiam-se que ele abriu a cabeça toda ao meio mas não era depois eu gostou que era um alto de cada lado era um alto de cada lado parecia o Mário Barros também disse-me há pouco tempo que viu-te nesse dia eu lembro-se de causa do colete o colete da barra e eu pronto eles não me deixaram e o médico veio falar comigo e eu como é que ele está e tu queres que é que digam olha está bom vai safar a única coisa que ele disse foi o que vier vem por a creche agora o que vier melhor não podia ser está vivo não estava lá foi mesmo assim agora o que vier vem por a creche claro eu depois fui foi lá depois de mesmo depois eles aspiraram eu tinha comida e água nos pulmões eles aspiraram não sei o que ah a parte disso eu lembro-me é uma das únicas coisas que me lembro é tentar-me agarrar a rocha do outro lado tu estás a pescar aqui logo sim é a entrada onde tu desnestes as cordas eu tentei mas sim 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 para já o gajo estava arrebentado eu já estava os pulmões cheios de água sim tu tentaste mas foi um movimento é o que eu estou a dizer se eu vinhas assim fizeste qualquer coisa tipo qualquer coisa mas eu vi mas já não dava nada mas lembra-me disso e depois os gajos lá na limparam-me os pulmões lembra-me? limparam uma parte muito passado muito tempo muito tempo não passado quando eu vi aqui do hospital em Louros e tal eles disseram você ainda tem água nos pulmões pá aquelas coisas mas eu acho essa gás porque todas não há coisas que ao fim e ao cabo não te senha que rir delas porque os gajos às tantas disseram lá no Francisco Xavier chamavam-me o bacalhau disse é pá você tem tanto sal parece um bacalhau mas felizmente pá felizmente correu bem correu bem depois daquela cena toda depois daquela cena toda correu bem correu bem pá acho é uma coisa que até fica meio correu bem graças a Deus também um mês um mês depois vai no barco do braço e lendo o barco ao fundo olha está aí mas é uma mínima está aí mas este é super bom se quiseres vou-lhe buscar o barco não 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 quero 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 bebe essa já te estás a esticar agora era tolerância zero daqui a bocado estás à rasca esticas-te olha comecei a pescar isto é um aparte para a gente é o já fomei acho que viciado em drogas nunca fui nunca fui achas? não tens a certeza? nunca fui nem nunca nem nunca foi brincar coisa que nunca me que nunca me meti com isso e eu tinha todas as coisas para me ter metido nisso eu fui tirado ao pé da minha mãe com nove anos e fui criado mais ou menos assim Deus sabe como mas nunca me sou já apanhei grandes pielas mas também acho que não me considero agarrado ao óculos mas a coisa onde eu sou mesmo agarrado é à pesca podes crer sou mesmo agarrado à pesca ou se não for à pesca já foste mais? sim mas pronto os anos também trazem mas comecei a pescar e a ter uns eu lembro-me a primeira vez se calhar bem tudo diz que lembras mas eu lembro-me da primeira vez que fui à pesca eu devia ter os meus oito nove dez anos eu também me lembro mas tinha vinte e tal eu nasci numa aldeia ali perto de Ferreira do Zezer entre Ferreira do Zezer e Tomar e estou a três quilômetros e seiscentos metros da barragem um puto que está aqui na escola que vai passar as férias ao pé da mãe lá na terra porque os meus pais eram separados e são e então qual era o intertém que eu tinha? ir para o rio não tinha mais nada não sabia pescar nem nunca tinha ouvido falar pescar ir para o rio tomar banho e tal mais uns putos a brincar não sei o que e muitas vezes acontecia eu ia para o rio por exemplo com o o Petinho isso é o que conheces de rapazes lá da minha terra com o Petinho com o Alexandre e com o Tonho da Horta isto é uma hipótese nós íamos ao rio tomávamos banho vinhamos para cima e encontrávamos outros que iam para baixo e voltávamos a ir para baixo outra vez mas isso acontecia montes de vezes montes e um dia estou no rio num sítio que é a Esplanada chamavam a Esplanada e chamam a Esplanada e vejo três amigos meus que é o Carlos são três irmãos é o Carlos é o Tonhito que está em França e é o Mário à borda d'água com os paus e tal mas o que é que aqueles gatos estão ali a criar a brincadeira claro chego lá e vejo os gatos a apanhar a chegar a chegar e com oito nove sentidos mais do que eles não tinham um bocado de fio um anzolo e umas pétanas de uns gafanhotos o Mário era o mais novo o Carlos tinha aí mais dois anos do que eu o Tonho era da minha idade foi à inspeção comigo e o Mário era o mais novo a solução foi tirar a cana a cana de feijão um bocado de fio com anzolo tirar a cana ao mar e experimentar e a partir daí pronto foi uma uma coisa que me bateu nunca mais parei nunca mais mas eu era pescador de barragem eu só comecei a pescar eu vinha cá aí no mar eu ia para as lagoas o que é que eu via na pesca era mandar um bocado de engoto para dentro de água arranjar ali um serenozinho com uma boia e tal e era aquilo na minha terra por exemplo havia muita boga aquilo não sei o que é que se passou acabou mas havia muita boga eu lembro-me do meu pai uma vez deu-me eu fui para a terra o meu pai deu-me 5 contos ou o que é que foi e eu fui comprar uma cana de 6 metros de pescar à boia aquilo lá na terra uma cana daquelas era assim era para gente rica era para gente rica era para gente rica era para gente rica mas era mesmo só ouvia um gajo lá na minha terra que era professor mas esse era pescador de federal e não sei o que esse homem tinha canas e o gajo até éramos muito amigos e o gajo eu às vezes ia à pesca com ele e ele investava-me canas dele e então comecei a pescar a boga e depois ele cai em Lisboa ia aí para as barragens quando falavam no mar eu não tinha opa eu chegava lá e experimentei uma vez ou outra nunca apanhava nada punha-me lá com a boia e deixava logo ver a boia estás a ver o mar não sei o que e depois comecei fui uma vez com o rapaz que já morreu com o Otávio fomos ali também para os lados do guincho ou não sei o que também a coisa correu mal também não apanhei nada e depois comecei no barco e então aí é que eu foi lá foi é pá foi mesmo daquelas coisas mesmo sim eu fui para o barco e eu lembro-me da primeira vez que fui para o barco foi com o Simão ele tinha um carreto que eu já te mandei arranjar eu tenho esse carreto por recordação esse carreto o homem não gostava dele eu tenho lá esse carreto custou-me 20 contos na altura não tinha os 20 contos para lhe dar eu disse assim mas não tenho os 20 contos para lhe dar e dei-lhe 5 contos por mês e foi um carreto que pá eu tenho lá o carreto recordação está lá em casa ele já tenho a impressão que já está me puxando de um lado e ele está tudo escangalhado tudo desmanchado mas pronto mas está é pá e a partir daí nunca mais parei nunca mais parei cada vez mas também nunca fui assim para quem é que não gostava gostava de ir aos Açores gostava de ir à Madem mas se eu gostar é uma coisa um ir à outra eu a pesca também assim que entrei na pesca assim que comecei foi uma cena avançada na vida mudou totalmente há a vida antes e depois é isso é completamente tudo que é tempos livres tudo que é pensamentos é tudo para a pesca eu também só que você pescava qualquer risco aos 20 e tal anos eu entrando no momento é isso e eu passava por coisas e dizia assim é pá é preciso ter uma paciência de corno é preciso ter uma paciência de corno para estar ali a banhar um compadre meu de França ofereceu-me uma cana pronto foi quando eu comecei mas porque a pesca é uma a pesca tu estás ali e podes não estar a apanhar nada mas estás a pensar não pensas na vida é pá é um nem no que deves nem no que deves nem nada disso eu vou à pesca olha e ele sabe eu vou à pesca é pá em princípio estou de 4 ou 5 barcos juntos está ali penso eu olha estou ali a apanhar uns peixes pensa que eu me vou lá isso é que era bem dali para fora eu não quero estar ao pé nada de confusões nada eu quero eu quero é estar é pá e até te digo já me aconteceu se calhar uma vez ou duas estar a apanhar uns peixinhos aparece lá um gajo ou dois não sei o que chegam lá a detectar um peixe põem-se lá e eu pego no ferro lanta ferro e vão-me embora um quer confusões não quero é como eu a pesca a terra primeira coisa que está sucado primeiro peixe é secundário e tu fazes o mesmo no mar com o barco eu chego a ir por exemplo outras coisas na pesca que pá cada um é com cada cola eu vou eu chego a casa cansado o primeiro sono é meu eu chego a casa tomo bem não sei o que arrumo as coisinhas normalmente não lavo o barco lá no outro dia mas há coisas que eu tenho que fazer lavar o motor não sei o que depois o primeiro sono é meu mas eu depois acordo sabes o que é que eu costumo fazer e isso faz-me bem o que é que eu fiz bem e o que é que eu fiz mal fiz bem para apanhar naquele peixe porquê? fiz mal porque não apanhei nada porquê? faço isso sempre faz um exame sim faz um exame faço sempre isso acreditas? acredito perfeitamente por isso é que a gente melhora o que é que correu mal o que é que correu bem o que é que eu fiz bem o que é que eu fiz mal por isso eu continuo a dizer já falámos disso quem disser há em muitas coisas há o fator sorte mas o fator sorte todos os dias não há e na pesca na pesca como quase em tudo tu quanto mais aprendes menos sabes menos sei o teu conhecimento é uma bola deste também tu achas só de falta conhecer este bocado aqui à volta o que está à tua volta quando o teu conhecimento expande tu já sabes que tens mais ainda para aprender e quanto mais cresces mais tu vês que não sabes nada e isso acontece não é só na pesca em tudo quanto mais nós aprendemos mais percebemos que temos mais para aprender a pesca então é uma coisa que todos os dias tu tens consciência que não sabes nada todos os dias que vais à pesca tens sempre que aprender mais qualquer coisa mas há sempre uma contrariedade tu não consegues porque eu também tenho a impressão que se aquilo tenho a impressão não tenho a certeza que se aquilo fosse tudo assim até as pedras já tinham levado se fosse fácil já tinha já nem pedras nem era para nada de ter tirado olha eu quase não caço mas eu fui caçador o ser caçador é uma coisa o matar alguma coisa é outra isso não tem nada a ver tinha-se uma espingarda tinha-se uma espingarda e era caçador intitulava-me caçador quando eu comecei a caçar com o meu pai em qualquer canto havia caça hoje não há caça em quase em lado nenhum mas se tu fizeres uma análise tu dizes ah é por isto é por aquilo uma das grandes razões de não haver caça é as boas estradas os bons carros e as boas armas e pensa olha tu hoje vais a qualquer parte do país estás em qualquer parte eu no outro dia fui convidado para ir à caça e já lá fui atrás dos montes ao fim de 4 horas estou lá antigamente provas 10 horas tinhas que ir no dia anterior para dormir lá e víamos lá ver se lá chegavas e depois faz quanto ias na sexta para caçar no domingo e depois ias lá no domingo para chegar cá na terça está mais ou menos se calhar não será bem assim mas pronto e chegar a essa informação até a ti que está lá a caça ou que não está e depois ir e vir havia sítios que não eram acessíveis não havia não eram acessíveis hoje tens bons jips telemóveis pronto hoje tens bons jips vais lá e não sei o que e as armas por exemplo eu lembro eu já nunca sei assim mas o senhor Zé Rocha um senhor que ainda é vivo e casa comigo pá ele diz a gente passava a perdiz mas eles não atiravam um torto só uma perdia um torto ninguém atirava porque era um cartucho nós passava a perdiz a gente apontava e carregava no no gatilho aquilo ou disparava ou não disparava tinha duas hipóteses ou não disparava porque os cartuchos não querem na pesca passa-se quase a mesma coisa onde eu vou pescar hoje mais este homem há 30 anos não ia lá ninguém tenho a certeza fazer 8 milhas não era preciso também né também não era preciso mas também não faziam há tão uma vez se ia fazer 8 milhas uma hora de barco e eu por exemplo não levo uma hora mas se o mar tiver mas por exemplo mesmo que o mar esteja bom pregue a fundo e levo meia hora para cada lado toma com aqueles barquinhos como eu tive a treinera e era olhar o preço do gasolo e essas coisas todas e era assim sem dúvida também o preço do gasolo também tinha influência é pá mas tem muito mais influência ao preço do gasolo hoje se calhar do que tinha hoje o gasolo eu lembro-me que eu tinha um jeep eu tenho este carro que eu tenho hoje chamo-lhe não há nome nenhum que eu lhe não lhe chame porque ele come muito eu tive um jeep que mamava 16 horas e eu não me queixava o pajero aquilo que mamava e eu não me queixava o preço do gasolo nunca o gasolo nunca te queixavas mas também não o pagavas olha olha agora toma-se mesmo agora toma-se mesmo agora claro que sim estou a brincar toma-se mesmo agora não é o gasolo é pá e a gasolina um gajo vai à pesca a gente vai à pesca é pá o preço do escudo para o euro mudou tudo penso eu o preço do escudo para o euro mudou tudo as pessoas parecem que são mais são mais liberais a gastar a vida também mudou não é? em gastar o euro do que era o escudo não sei acho que havia uma diferença qualquer ali na negociação entre uma coisa e a outra eu acho que a gente está pegados estávamos pegados aos escudos a gente ainda continua a fazer aquela conta já não faz tanto sem escudos era cinquenta sem não se faz tanto dá para se calhar a menos qualquer coisa tem alguma vez pagava por exemplo o gasol ou o gasolina o preço que está agora claro que não mas daqui a dez anos você há de eu pagar um preço que vamos pagar agora exato mas não acho que é diferente completamente claro que há não cometo erros olha ainda por exemplo temos um amigo comum há coisa de uma semana disse-me assim pá estava a pescar os parques e tal 0,70 e eu disse e a minha nossa senhora porque é como é é muita malta usar 0,70 mas porquê dizem que parte de tudo ah então eu não tenho que o comprar para vender essas medidas é para morrer mas não pode ser parques tem que ser outra coisa qualquer então aquela aquela equipa do olha eu vou contar aqui uma coisa eu vou contar aqui uma coisa para quem me quiser ouvir que já te contei a ti já contei a este homem o maior parque que eu apanhei 9 quilos e qualquer coisa foi apanhado com 0,28 nem eu queria acreditar mas foi com 0,28 em Szembra um parque semia tenho fotografias disso foi há pouco tempo foi para aí há 3 anos maior parque que eu apanhei um parque semia com um caranguejo 0,28 e apanhei uma vez um desafio que até te vi cá dizer-te a ti com 10 quilos e qualquer coisa com 0,22 comparado aqui nessa casa 0,22 Manoel eu vi cá falar contigo 0,22 era o que tu usavas nos sargos? ferrou por fora eu disse assim senti coisas deixa estar tu tens tempo e eu também 10 quilos este uma vez já tinha uma cabeça estávamos a piscar uma coisa eu tinha o drag não sei se ele se lembra eu tinha o drag que a gente chama do carreito muito aberto nunca mais cá chegas assim mas estou novo tenho tempo a verdade é que eu tenho chegado com muitos peixes cá acima mesmo ferradinhos que hoje se eu aperto com eles eles vão assim embora os fios cada vez são mais importantes aqueles 0,22 que não era era daquelas caixas verdes é o meu na altura era a Casini agora a Julio é uma coisa assim eu via bem o que eu passava aquilo para partir quando ele for a bola é pá aquilo até me nervava pimba 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 e aquela merda eu partia de lá mais calhar tu não te lembras é o que eu uso é o que eu uso é um gajo pimba desde que o fio não tivesse avançado azar é gata que um gajo passava com aquilo para partir aquilo às tantas de um gajo trancar o carreto e vai puxar ele lá para cima para aquilo partir a fazer assim não partia não tens que ter cana por exemplo no meu caso é canas fortes que eu sei que aguento porque às vezes tu estás na pedra não podes andar para trás a puxar tens que ser mesmo a cana tens que ter canas fortes metes a cana para baixo e mesmo assim às vezes um 20, 22 já custa mesmo muito a partida muito muito mesmo a partida a partida a partida Obrigado.